Olá, você que nos assiste, esse é um vídeo que está sendo gravado e transmitido ao vivo para todas as contas, todos os seguidores do Instituto A Jogada nas nossas redes sociais e hoje é um dia histórico para o Instituto A Jogada, mas eu acho também para mais do que isso porque a gente vai aqui apresentar os trabalhos de conclusão de curso dos formandos da primeira turma de formação de Playmasters, os profissionais certificados, os consultores certificados da metodologia jogada e nós temos hoje aqui três alunos inscritos para fazer essa apresentação. Nós tínhamos nessa turma 16 alunos e desses 16 a gente vai ter hoje a apresentação de três, eu não sei se quatro trabalhos de conclusão, o que quer dizer que o curso de formação ele não é um curso fácil, ele não é um curso qualquer, onde é só você assistir os vídeos, realmente a gente faz um acompanhamento e a gente espera que o aluno aplique esse conhecimento em algum tipo de projeto pessoal ou um plano de negócios ou proponha algum tipo de solução, alguma inovação e gere um entregável para a nossa comunidade acadêmica que esteja acima da média do que o mercado espera. Então é por isso que a gente vai dar no final essa certificação para os consultores autorizados, porque nós estamos aqui certificando, se certificando primeiro, de que o profissional que vai levar essa marca adiante, ele realmente está acima da média do mercado e conhece mais do que um consultor médio do mercado conhece no momento e conhece também todo o potencial que essa ferramenta, a gamificação, pode oferecer para uma solução. Então eu vou começar o meu compartilhamento de tela. Estamos aqui nesse slide, que é o slide do módulo 7. Eu vou voltar por um momento aqui até o começo, só para fazer um preâmbulo de tudo que a gente já percorreu com essa formação e voltar realmente num ponto que é o ponto de partida do curso, onde a gente se reconecta com a ideia do que é ser um mestre. Esse é o momento que eu tenho um novo participante aqui na sala, prontinho. Então, nessa apresentação aqui estão todos os slides de todos os módulos do curso, e desde o começo a gente se debruçou sobre essa questão, sobre o que é ser um mestre de verdade. O que é ser um mestre é num sentido atemporal, o que sempre foi o mestre e o que sempre vai ser. E a gente discutiu sobre a existência de quatro níveis de saberes, uma hierarquia onde existem quatro tipos de saberes. Existem as artimanhas, o conhecimento básico, os métodos, que é um conhecimento mais técnico, e os princípios, que realmente é um conhecimento mais filosófico, um conhecimento mais que vai no âmago dos saberes, ele está no íntimo de qualquer ciência. E como a gente estuda a gameologia, a gente foi até os primórdios, até os registros mais antigos, e procurar a existência desses elementos da gameologia, e a gente discutiu que, desde o Egito Antigo, a gameologia, os elementos da gameologia já eram visíveis na construção da civilização. No Egito Antigo, existiam as chamadas escolas de mistérios, onde os egípcios estudavam ali uma espécie de uma religião egípcia, que era chamada de Caibalion, e os sacerdotes dessa religião, eles percorriam uma espécie de jornada gamificada, vamos dizer assim, em que a cada templo, em cada cidade, haviam templos dedicados a deuses, esses deuses, eles tinham características dos animais da natureza africana, e em cada templo eles se deparavam com enigmas, e eles tinham que resolver esses enigmas para ter acesso aos próximos níveis desse processo, e a cada nível dessa evolução, dessa formação como sacerdotes, cada enigma que eles resolviam, digamos que eles abriam campos da sua inteligência, ou chakras, como hoje a gente chama, numa referência aí que vem do Oriente, e que isso sempre existiu, eles conversavam com oráculos, e a sociedade egípcia se estruturou em cima desses oráculos, e que isso eram elementos, que na antiguidade se chamou de alquimia, mas depois na Grécia se chamou de metafísica, e hoje na modernidade que a gente vive, a gente ouve tanto falar sobre física quântica, mas na verdade a física quântica não é nenhuma novidade, ela sempre foi conhecida por uma certa classe de mestres, de sábios, só que tinham outros nomes, e isso também já foi chamado de magia, e a gente discute bastante sobre essa existência também da chamada magia negra, que é os dois lados da força, e a gente vai, por isso mesmo, no final dessa apresentação, falar, discutir, ter um ritual, que é o juramento do Playmaster, como em toda academia, em toda formatura também tem um juramento, a gente falou o que significava nesses tempos transformar um metal em ouro, e hoje o que é o Google, se não um oráculo, e como se usa um oráculo, que é justamente com essa arte de fazer as perguntas certas, o Playmaster é um mestre em fazer perguntas, para quem? Para os jogadores, para os jogadores de uma equipe, pessoas que estão determinadas a vencer algum tipo de desafio, e a gente discutiu sobre todo o ritual dessa sessão de uma jogada, e sobre como a física quântica pode ajudar você a acelerar a evolução de um negócio, de uma empresa, ajudando a concentrar sobre as incertezas, e resolver essas incertezas, cancelar essas incertezas, de modo que você consiga tornar inevitável que esse plano de negócio seja escalável, ou seja, que ele cresça de valor, e cresça em ritmos de potências de 10, e a gente discutiu como apresentar isso realmente, dentro de casa, como aplicar isso de verdade dentro de casa, numa metodologia que eu chamo de zentralha, que está apresentada no livro, no final do livro, e como que isso se aplica desde o momento que você usa isso na sua estruturação de uma biblioteca pessoal, e como que essa arquitetura da informação, ela produz essa, transforma a sua casa numa espécie de computador, e que toda empresa, no fundo, é um computador, se você pensar que hoje as maiores empresas do mundo são as empresas de tecnologia, e aí está a foto do prédio da IBM, que tem uma arquitetura de um mainframe da IBM, e portanto é isso que é uma empresa, hoje em dia a gente pode dizer, toda empresa é isso, ela é um equipamento que processa informação em ação, e é exatamente isso que o tabuleiro da jogada também faz, ele ajuda você a processar as informações em ações, e essa arquitetura da informação, ela está visível desde essa estrutura de um prédio, de uma empresa como a da IBM, mas também na administração pública, a gente vê os servidores do Estado, dentro dessa mesma arquitetura, que tem os servidores do Google, do Facebook, esses mainframes, e a gente, então com isso, também estudou como que se aplica essa arquitetura da informação ao ambiente físico, e como se transforma os passivos que você tem em casa, em ativos, ou seja, você transforma o chumbo em ouro, e nos módulos que foram vindo, a gente foi estudando a aplicação desses conhecimentos em várias áreas, como realmente desbloquear esse poder, e também para o universo interno da gente, que foram dois módulos dedicados ao autoconhecimento, através de uma ferramenta chamada o Enneagrama da Personalidade, que trabalha com arquétipos, então existem três tipos básicos de arquétipos no Enneagrama, que é o tipo mental, o tipo emocional, e o tipo instintivo, que tem três tipos de inteligência, a mental, a emocional e a prática, e dentro desses módulos a gente estudou como que funciona toda a mecânica da evolução da alma humana dentro, navegando pelas emoções humanas, as paixões dentro desse estudo, e sob a luz do trabalho de um mestre que foi meu mestre durante um tempo, um bom tempo, quando eu fiz parte dessa escola, o Instituto Enneasat, o doutor Claudio Naranjo, que era um psiquiatra chileno, um estudioso, um homem de um intelecto, assim, excomunal, e que oferece uma matriz de análise da alma humana com uma precisão cirúrgica, e aí depois a gente viu como que isso pode ser aplicado na evolução de uma equipe, de um coletivo, né, enfrentando desafios, e como que isso nos permite, juntando esses dois conhecimentos, que o Instituto A Jogada detém, né, desenvolveu essas ferramentas, como que a gente pode criar, facilitar a colaboração, ajudar a formular contratos e precificar os vícios que bloqueiam a evolução de uma equipe, né, no penúltimo módulo, né, na última aula, a gente discutiu sobre a dialética entre as ideias e a matéria, né, que é um tema aí, também presente na filosofia desde o comecinho, lá no tempo do Platão, e sobre o diálogo, né, a dialética entre a objetividade e subjetividade, a gente falou bastante de empresas modernas, como a Apple, a Tesla, e como que elas sabem usar esse poder, né, do imaterial, do simbólico, do subjetivo, para alavancar os seus balanços financeiros, né, em cima das expectativas e da subjetividade, né, que o mercado vê, né, nos seus produtos, né, seja no todo espetáculo de design que a Apple ofereceu, né, para o mundo da tecnologia nos últimos 15 anos ou mais, né, desde o tempo do Mac, mas a gente comentou mais, discutiu mais a inovação do iPhone, né, e até os dias de hoje, como que ela tem muito disso, né, desse lado criativo e desse lado mágico, subjetivo, e aí hoje a gente vai discutir os projetos finais dos alunos, né, e só que antes de entrar nesse momento, né, de apresentação dos projetos, eu pensei em fazer um comentário, né, sobre o que o Instituto A Jogada também está apresentando com essa, com essa formação, né, onde a gente está aqui fazendo uma banca, seguindo ritos acadêmicos que vêm aí desde a primeira academia que a gente entende como a academia do Ocidente, né, a academia de Platão, a escola de Platão, isso, né, tem mais de 2.300 anos, e fazendo essa ponte, né, como que chegou até a gente esses ritos, essa forma de organizar a sociedade, né, e que a gente vê a gameologia profundamente presente, né, desde esse período até a modernidade, só que nunca alguém chamou isso de gameologia, né, parece que na falta de ter vivido, convivido com videogames, ou jogos de tabuleiro, etc., parece que a humanidade não tinha realmente material para perceber como a realidade é um jogo, mas, como eu falei, isso já existia no Egito, e Platão foi um estudante das escolas egípcias, há indícios históricos disso, né, isso é uma especulação, né, vamos dizer assim, que não são as linhas mais clássicas que comentam, sustentam essa tese, mas tem pesquisadores, vamos dizer, mais marginais, nesse sentido, que afirmam que Platão esteve no Egito, né, proximidade geográfica dele era, realmente, permitia isso, e que ele estudou com mestres egípcios, e trouxe essa sabedoria para a Grécia para a construção dessa escola, né, dessa escola de mistérios da academia grega, da academia de Atenas, os gregos já tinham tido muita influência do Egito, né, na arquitetura, em vários sentidos, e ele teve outro mestre, né, que foi Sócrates, só que o Sócrates, ele era um cara que realmente praticava o método dele numa forma bastante presente, presencial, né, ele ia nas praças públicas de Atenas e desenvolvia a dialética com a juventude de Atenas, e aí, até por isso, ele foi processado, ele foi condenado pela elite de Atenas à morte, porque, segundo eles, ele estava pervertendo a juventude, né, e porque ele estava, enfim, ensinando os jovens a pensar demais, e quem sabe questionar os pais, e etc. E aí, um dos livros mais importantes que Platão deixou na sua imensa bibliografia, né, Platão era um escritor, ele realmente gostava de escrever, e aí, nesse sentido, eu me identifico bastante com ele, mas ele deixou um livro que, acho que tem uma imensa influência até hoje na nossa vida, que chama A República, né, e nesse, na verdade, em grego, ele chamou de Politeia, né, e basicamente é um livro que apresenta os diálogos de Sócrates, respondendo à pergunta como seria a polis, né, como seria a cidade ideal, e nesses diálogos, ele defende uma ideia de como deveria ser a polis, ele defende que as crianças, até chegar a uma certa idade, tipo sete, oito anos, elas deveriam ser entregues ao Estado, né, que ia levar as crianças para, digamos assim, uma escolinha, onde elas iam receber diversas atividades, e aí, dentro desse processo, né, desse processo, dessas atividades, as crianças tinham, passavam por uma triagem, e aí, os mestres iam identificar a que classe humana essas crianças pertenciam, uma coisa bastante semelhante a como o Enneagrama propõe, ele dizia que existiam três níveis de hierarquia, entre as pessoas, existia o primeiro nível, que era bronze, que era as pessoas, digamos assim, com nível de evolução, mais instintivo, então, elas eram mais, tinham mais vocação para o trabalho, né, para coisas tipo a carpintaria, arquitetura, enfim, o trabalho laboral, né, e isso, essa era o maior extrato social, assim, cerca de 60, 70% pertencia a esse extrato, depois tinha a categoria, a classe prata, que eram as pessoas movidas mais pelo emocional, e ele defendia que essas pessoas, elas eram as ideais para funções heróicas da cidade, assim, do tipo as forças armadas, ou a polícia, elas eram as pessoas adequadas para defender a polis, né, e a classe ouro, que era a classe dos intelectuais, e essa classe, ela deveria ser especializada na função de pensar a polis, né, de discutir e administrar, realmente pensar a administração pública da polis, então, isso tem muito, muito do, muito em comum com o tabuleiro a jogada, se você pensar os anéis, né, e a polis como esses anéis do tabuleiro, e ele dizia que no centro, né, dessa classe, haveria um elemento, uma entidade, que seria o foco permanente desses pensadores da cidade, que é a ideia de justiça, então, hoje a gente vê exatamente essa ideia de cidade, de civilização ainda existente, quase que em pleno funcionamento, porque no Ocidente existe a ideia de separação dos poderes, existem três poderes, e dentre esses poderes existe o poder do judiciário, que no Brasil é o único que não existe possibilidade, né, não existe votação, votação popular para que alguém pertença ao judiciário, né, e chegue ao mais alto grau, ao mais alto escalão do judiciário, que são os ministros da Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, então, hoje a gente está vendo aí todas as questões envolvendo o STF ainda, e o que determina quem está no STF em tese, é que essa pessoa demonstre notório saber jurídico, né, ou seja, realmente para você ter notório saber, você tem que ter passado aí por vários debates filosóficos, e saber contemplar questões éticas complexas, né, e, enfim, hoje, essa mesma ideia de estruturação da polis está viva e presente, e em cima dessa estruturação, dessa gameologia meritocrática, que é você demonstrar notório saber, né, sobre as leis, sobre o que é a ideia de justiça, e para fazer isso, como se faz isso, né, se faz isso tendo livros sobre direito constitucional, tendo livros sobre sobre esses tipos de assuntos, tendo graduações nessa carreira, né, então, os ministros, vários dos ministros que hoje comandam o STF, eles têm essa trajetória no currículo, e essa arquitetura, essa hierarquia social que foi construída desde o pensamento do Platão junto com Sócrates, ela está aí até hoje, e também está na academia, né, então, outro assunto interessante aí, é que Sócrates, ele tinha uma aversão a um outro tipo de personagem do tempo dele, que era o sofistas, né, o sofistas talvez fosse hoje muito parecido com alguns dos gurus de marketing que a gente encontra aí pelo YouTube, né, por quê? Porque, segundo eles, os sofistas ensinavam apenas retórica, né, para os alunos, para a juventude ateniense, e eles tinham o foco deles, a atividade deles focava no dinheiro, ou seja, eles recebiam dos pais da juventude ateniense, aqueles que tinham posses, né, aqueles que podiam pagar, né, e podiam porque tinham escravos, certo, escravos que eram escravizados por causa das guerras, né, ou do comércio de escravos, ou também por causa de escravidão financeira, pessoas que faziam dívidas, não conseguiam pagar, elas acabam, acabavam sendo escravizadas, né, como pagamento, é, e, e os sofistas, eles, é, recebiam dessa elite, esse, esse, esse salário, esse pagamento para ensinar retórica, para que os seus filhos, é, pudessem se dedicar à política, e tivessem, é, popularidade, né, sabendo se, se colocar muito bem, né, é, Sócrates, é, tinha aversão a esses personagens, e se diferenciava como um filósofo dos sofistas, porque ele tinha o foco não no dinheiro, mas sim na sabedoria, né, né, no conhecimento, esse era o foco do, do Sócrates, então, com isso, se idealizou realmente o que que é a instituição, o que que é a organização da academia, né, como uma organização que realmente está, coloca em primeiro lugar o, o ensino, a pesquisa, o conhecimento, e, isso, é, desde aquele tempo, era um problema, né, como manter uma organização, assim, sustentável, né, o Platão, ele, ele conseguiu montar a academia dele, também porque ele recebeu uma herança, ele teve uma herança, onde ele conseguiu estruturar um espaço para, para exercer suas atividades, né, e ele cobrava, o Platão recebia da, da, dos, dos alunos, para, para, é, coordenar a academia, né, e o Platão, podemos dizer que ele discordava um pouco do Sócrates, nesse sentido, não, não, não na ideia, mas, ele, o Platão, ele, ele não, não achava que tinha o dever de, é, educar a todos, como Sócrates, que ia para a pasta pública, né, e, é, desenvolvia os debates, os diálogos deles, porque, é, o Platão, ele, ele concentrava, né, se concentrava em desenvolver o conhecimento com aqueles que podiam ter esse acesso, e aí ele entendia que era assim, porque, é, é, realmente, é, era essas pessoas que tinham o mérito, né, então, o Platão, ele, ele era um aristocrata, ele criticava a democracia, é, por vários motivos, mas, o principal, porque ele dizia que, quando se dava o poder de voto a todos, né, você dava liberdade demais, e aí essas pessoas, em algum momento, votariam, num líder, é, que tinha ideias, é, muito, muito, baixas, inferiores, e aí isso, ia provocando um lento colapso da sociedade, né, e da democracia, e você ia caindo para a oligarquia, e depois da oligarquia, para a ditadura, então, é, pasme, isso foi pensado e escrito há 2.300 anos, e a sociedade vem repetindo esse, é, esse script, né, desde então, depois do, do, do Platão, e da época de ouro, de, grega, houve a época romana, que, depois também caiu no império, virou uma ditadura, e depois que o império implode, né, vem a Idade Média, então, acontece todo um retrocesso, e depois, só mil e tantos anos depois, é que, é, a sociedade ocidental volta a, a tentar revisar esses, é, esses modelos gerenciais, né, e começam a surgir novas repúblicas, primeiro como cidades-estado, depois, depois algumas cidades-estado, e, se, se reorganizando, aí começam a surgir, realmente os países, em forma de federações, né, aí, só no tempo da Revolução Francesa, que realmente, a ideia de república, começa a ser, implementada, é, mais a fundo, na, na sociedade, ou seja, realmente, dois mil anos depois, praticamente, e, na própria Revolução, em República Francesa, é, tudo aquilo, volta a acontecer, né, o, existe um excesso de liberdade, e, e aí, depois, isso faz com que surja um líder autoritário, né, que logo transforma a república no império, e, e assim, tem se repetido essa história, né, e, muito ligada à maneira, a essa, a esse dilema, essa questão, que, é, que, que já foi apresentada pelo Sócrates e pelo Platão, que é como sustentar a academia, como fazer com que a academia, é, possa, dividir o conhecimento com toda a polis, eles diziam que a sociedade ideal, só seria possível quando os reis forem filósofos, ou os filósofos forem reis, né, ou seja, a sociedade ideal só vai existir quando todos forem filósofos, é mais ou menos isso que eles diziam, né, e realmente isso não era possível, porque para alguns filosofarem, outros tinham que ser escravos, né, então, essa desigualdade, é, parece que ela era inerente à, à sociedade grega, e, e realmente as ideias que lá foram constituídas, elas nunca conseguiam eliminar essa contradição intrínseca, essa contradição interna, que, é, desde lá existia, mas, é, esse tema, ele, ele me fascina, e desde, desde que eu comecei a estudar, né, sobre a gameologia, e tentar entender, é, tudo, é, todas as, as, as organizações humanas, a partir dessa ótica, eu venho tentando entender esse problema, né, e tentando gerar um, um modelo que realmente consiga solucionar esse problema milenar, e, é, hoje, nessa apresentação, a gente, pode estar chegando nessa solução, pasme, sim, é, essa solução pode existir, porque, é, no momento presente, com as tecnologias que nós temos hoje, a gente tem como driblar barreiras físicas, né, é, que existiam no tempo deles, e, e, e tem como dar acesso a, a esse conhecimento a todos, né, então, dentro dessa turma, é, a maioria dos, dos alunos, é, receberam bolsas, para fazer esse curso, é, nessa bolsa, é, nesse curso, eles têm um compromisso de, é, repor o investimento que o instituto faz, na formação deles, em pontos, né, então, o curso custa 1.250 reais, e, ele pode ser pago, em dinheiro, ou, em serviços, que o instituto, é, necessita, e, é, esses serviços, que podem ser pagos em, é, dessas formas, é, faz com que, qualquer aluno que realmente tem interesse, em fazer o curso, tenha essa possibilidade. outra coisa é, a gente pode, aqui, numa ferramenta como essa, um Google Meet, né, uma sala virtual, é, atender quantos alunos, forem, é, estiverem interessados aqui, não existe um limite de vagas, né, igual existe no caso do vestibular, então, veja que, até hoje, se você olhar as melhores universidades do mundo, essa problemática ainda é real, seja em Oxford, Harvard, Stanford, é, ou aqui no Brasil, a USP, a UNIB, é, ou você, é, se for uma universidade particular, ou você tem que ter o dinheiro, né, ou, ou tem que, tem que, alguém na sua família, né, financia você, pra poder ter acesso à educação, ou, no caso da universidade pública, como o Estado, vai remunerar você, você tem que, é, passar no vestibular, você tem que, se destacar, né, dentro desse processo seletivo, onde a competição é tremenda, é altíssima, e não tem vaga pra todos, né, então, é, existe, de um lado, ou a limitação econômica, ou a limitação, realmente, do processo seletivo, do vestibular, que, como uma guilhotina, extrai só, um pequeno grupo, e os outros, não tem acesso, né, então, aqui, a gente, tá conseguindo chegar, a essa turma, né, onde, de fato, a maioria dos alunos, não, não conseguiu chegar, até o final do curso, na banca, mas, não porque, faltou, do Instituto, o acesso, a essa formação, por uma questão financeira, ou, por uma questão de limitação física, de vagas, tipo, não existe cadeiras na sala, pra todo mundo, aqui existe, né, ou seja, quem quiser, se formar, vai poder, porque o foco do Instituto, o foco principal do Instituto, é formar novos agentes de transformação, é formar novos filósofos, novos mestres, e, como você vai pagar por isso, é secundário, de fato, o que nos interessa, é o que você é capaz de fazer com isso, com esse conhecimento, e é essas pessoas que a gente vai empoderar com essa metodologia, e com a nossa marca, pra que o mercado reconheça essas pessoas, como profissionais que têm credibilidade, que foram certificados por um processo de capacitação, um treinamento, né, e que agora vão apresentar as suas inovações com o que eles desenvolveram. Então, eu encerro aqui esse momento da apresentação, eu vou convidar a Jennifer pra compartilhar a tela com a gente, e e aí ela vai começar a fazer a apresentação do que ela desenvolveu. Você tá aí, Jennifer? Tô aqui, vou compartilhar a minha tela agora. Obrigado. Vocês estão conseguindo ver? Agora sim. Ah, tá. Agora sim. Então, vou iniciar aqui. Estão conseguindo me ouvir bem também, né? Sim. Tá bom, tá bacana, Rod. Beleza, então. Pra quem não me conhece, meu nome é Jennifer, e eu vou apresentar hoje uma plataforma de capacitação que eu estou desenvolvendo pra uma empresa real, chamada Empodera, que é uma empresa de recursos humanos que fica localizada no Rio de Janeiro. Vou falar um pouco mais sobre essa empresa. Essa empresa tem como pilar principal a diversidade. Ela foca principalmente em jovens que foram preteridos do mercado de trabalho por alguma razão, como a sua raça, a sua orientação sexual, a sua classe social, ou às vezes porque tem alguma deficiência. Então, ela presta serviços de atração, desenvolvimento desses jovens e seleção desses jovens pra ingressarem em empresas parceiras, tá? Empresas parceiras, como o Google, Grupo Boticário, Souza Cruz, esses aqui são clientes dessa empresa. Continuando. Opa. Continuando. O contexto que eu preciso situar vocês. Todos esses processos de atração, desenvolvimento dos jovens, essa seleção, acontecem em um portal, que eles chamam de Plataforma de Educação Online. Hoje, estão cadastrados mais de 47 mil jovens nesse portal. E por que eles me procuraram, né? Qual que é o problema que está acontecendo? Porque boa parte desses jovens não estão engajados no portal. Então, eles não estão realizando as atividades, aproveitando as oportunidades que a plataforma oferece da forma que a empresa empodera e espera. Então, eu criei uma solução, que é uma plataforma de capacitação gamificada. Justamente para gerar mais engajamento entre esses jovens e a plataforma. E assim, termos mais jovens capacitados. Ok? Eu utilizei a metodologia A Jogada para estruturar essa plataforma, estruturar todo esse processo. Vou entrar aqui e explicar, basicamente. A gente tem aqui como propósito principal capacitar os jovens, tá? Para quem conhece a metodologia A Jogada, já deve estar familiarizado com esse board aqui. A gente tem como principal objetivo desenvolver carreiras, ok? Através da estratégia da educação. Os recursos que a gente tem é a plataforma online. Através, a gente vai utilizar métodos de EAD, ensino à distância, e técnicas de aprendizagem. O jogador que vai viabilizar tudo isso é a empresa empodera. E o produto que a gente vai ter no final disso tudo é uma plataforma de capacitação online. A pontuação, como que a gente vai mensurar isso, são cada vez mais jovens no mercado de trabalho, tá? Para esses jovens irem para o mercado de trabalho, a gente precisa que esses jovens desenvolvam competências. Então, a gente vai utilizar como estratégia a adição de conhecimentos e habilidades, né? Eles precisam adquirir mais conhecimentos e habilidades. Vamos oferecer para eles, então, como recursos, programas de capacitação, programas de desenvolvimento, através de métodos de motivação e engajamento para que eles se engajem cada vez mais dentro da plataforma e realizem todos esses programas, todas as atividades que a gente fornece. Técnicas, a gente vai usar técnicas de gamificação, justamente visando estimular esse engajamento, essa motivação do principal jogador aqui, que são os jovens. E a gente vai ter como produto final aqui novas competências, novas competências desses jovens. E a pontuação, como que a gente vai mensurar isso, é justamente o engajamento na plataforma. E aí, o nosso objetivo com isso é que os jovens estejam, né? Se capacitem cada vez mais. Então, a gente espera jovens capacitados. Como que a gente vai, qual estratégia a gente vai usar para isso? A gente vai gerar oportunidades para esses jovens se capacitarem, oferecendo para eles recursos como processos seletivos, que vão ser usados, mentoria e conteúdo online e gratuito. Através do método de gamificação, todos esses processos vão ser gamificados. A gente vai utilizar técnicas específicas de gamificação, técnicas de gamificação de dinâmica, mecânica e estética. Os jogadores principais vão ser os mentores, que vão fazer essas mentorias com os jovens. As empresas que vão criar esses processos seletivos. E os jovens que vão participar de todo esse processo. Aqui, a gente tem como principais produtos as mentorias realizadas, né? As trilhas de conhecimento, porque a gente vai organizar todo esse conteúdo online gratuito, em diferentes áreas. Então, a gente vai criar trilhas de conhecimento. E aí, a gente também tem como produtos os jovens aprovados, né? Aprovados nos processos seletivos. É interessante lembrar sempre da matriz de espelho, porque aqui eu estou falando justamente, eu estou oferecendo um recurso de processo seletivo e no final da rodada, o que eu vou ter? Eu vou ter jovens aprovados nesse processo seletivo, como o nosso produto aqui. E a pontuação, né? Como que eu vou mensurar isso? Eu vou mensurar através de testes de conhecimento, testes de habilidade disponibilizados na plataforma. E os conteúdos, os conteúdos que foram lidos pelos jovens, os conteúdos que foram interagidos, enfim, os conteúdos que foram absorvidos. Opa! E aí, a gente vai alcançar esse nosso objetivo de jovens capacitados. Só que a gente não quer só que esses jovens sejam capacitados. A gente quer desenvolver uma estratégia, né? A gente desenvolve uma estratégia de desenvolvimento de carreira. E aí, através do recurso de eventos de seleção, que a gente usa o método de recrutamento para esses jovens, justamente utilizando como base as informações da plataforma, as técnicas que foram implementadas na plataforma, através dos jogadores, que são a equipe de TI, o gerente do projeto, as empresas parceiras que vão fazer esse recrutamento, utilizando justamente a plataforma para basear toda essa informação. E qual que vai ser a pontuação? Como que a gente vai mensurar, né? É com a progressão dos usuários. Então, o recrutamento está, lembrando a matriz de espelho novamente, está totalmente ligado ao recrutamento, ligado à progressão dos usuários. Dependendo da sua progressão, dependendo de como você progrediu dentro da plataforma, você vai participar desse recrutamento, possivelmente ganhar uma vaga, né? Conseguir uma vaga. E aí, a gente vai ter como objetivo aqui, mais jovens no mercado de trabalho, que é o que a gente pretende alcançar. E aí, eu acredito que, como Playmaster, a gente precisa, principalmente, ser como ter em mãos, como se fosse uma caixa de ferramentas, com habilidades, conhecimentos, disponibilizados, utilizados para cada projeto individualmente, e para cada necessidade que for encontrada. Então, só um minuto. Então, eu trouxe exatamente um framework de gamificação, um framework de técnicas de gamificação que utilizam como base a motivação humana. já que eu quero, já que eu vou aplicar no meu portal, né? Nesse portal da Empodelo, técnicas de gamificação, e quero alcançar justamente esse engajamento, né? Quero motivar esses jovens. Então, para quem não conhece, essa ferramenta se chama Octalysis. Ela funciona em oito núcleos. Aqui, é uma ferramenta utilizada internacionalmente também. Aqui, eu traduzi, tá? Pelo menos esses oito núcleos aqui, para vocês entenderem. Eu vou explicar por que ela é tão interessante nesse projeto específico. Por quê? Do lado direito, estão reunidas todas as táticas que estimulam a motivação intrínseca do ser humano. que é aquela motivação que é quando o indivíduo faz alguma ação motivada por fatores internos, tá? Do lado esquerdo, a gente reúne todas as técnicas de gamificação que estimulam a motivação extrínseca, que é quando o ser humano é motivado por fatores externos. Na parte de cima, a gente reúne as técnicas de motivação aditiva, que é quando o ser humano é motivado pelas recompensas ou sentimentos agradáveis. E na parte de baixo, quando o ser humano faz alguma ação é motivado por medo ou ansiedade, medo de perder alguma coisa, de ficar de fora de alguma coisa, enfim. Essa plataforma funciona basicamente assim, ela se adequa a cada projeto. Esse aqui é um exemplo, é só para vocês conhecerem como que funciona a plataforma. E aqui ela me mostra justamente as técnicas que eu apliquei e quais motivações eu estou estimulando mais. Aqui é um jogo, FarmView, algumas pessoas se conhecem. Aqui eu estou estimulando muito mais a motivação extrínseca, que é baseado em posse, em bens virtuais, em pontos, e a motivação subtrativa. Essa motivação subtrativa normalmente é sempre utilizada em jogos viciantes ou produtos de alguma forma viciantes. Normalmente é utilizada muito frequente em cassinos ou sorteios, coisas assim. E a gente tem aqui outro exemplo, o Facebook, é o contrário, na verdade. Aqui ele é muito mais, ele estimula muito mais a motivação intrínseca, principalmente essa questão social, de aceitação social. E é claro que também tem a motivação subtrativa muito grande, essa questão do vício. Então, eu adicionei as técnicas que eu mapeei, que eu estruturei lá na metodologia jogada e adicionei aqui nessa ferramenta Octalysis para testar, para ver quais motivações eu estou atingindo, se eu estou conseguindo obter o meu objetivo de engajamento. E aí, eu preencho as técnicas e ele me dá uma pontuação e um resumo de como está sendo a minha, de como vai ser a minha experiência gamificada. Aqui, eu ativei todas as motivações, menos a motivação subtrativa. O que me faz ter os meus usuários se sentindo bem, se sentindo, na verdade, como a descrição ali fala, se sentindo ótimos e empoderados, capacitados. É exatamente isso que eu quero. só que eu também preciso adicionar um senso de urgência nessa plataforma para que eles façam as atividades com mais urgência, preencham o seu currículo, participem desse portal. Então, a gente adiciona, eu adicionei, eu adicionei, não sei se você percebeu, mas eu mudei de slide, adicionei algumas técnicas, reformulei aqui e aí agora eu tenho uma experiência gamificada, equilibrada, estimulando todas as motivações, motivação intrínseca, extrínseca, aditiva e subtrativa. A gente tem um equilíbrio, então, nessa experiência e a gente vai alcançar o objetivo que a gente estava desejando, que é justamente gerar cada vez mais engajamento nesses jovens e ativar as motivações. E aí a gente, como playmaster, a gente tem uma visão mais macro de todas as áreas, de várias áreas, então a gente tem uma visão mais holística de tudo e a gente consegue meio que prever qual vai ser o impacto disso. A empresa empodera realizando todos esses processos quantitativos, sempre capacitando jovens, a gente vai ter um processo qualitativo, uma transformação qualitativa que vai ser mais jovens com diversidade no mercado de trabalho e isso é ótimo. A gente, a diversidade está totalmente ligada à inovação, a gente sabe disso, porque um processo criativo, um processo inovador precisa de diferentes visões, diferentes visões de mundo, diferentes personalidades para que a gente cada vez mais até dentro da cultura organizacional de uma empresa traga inovação e por consequência no mercado de trabalho como um todo. E aí, por consequência, a gente consegue enxergar também e prever que esses processos sendo feitos com excelência, a gente também vai ter uma valorização da empresa, então já vai ocorrer um aumento no valor das ações da empodera, ok? Então, essa é a apresentação, finalizo aqui e abro, agradeço o Instituto Ajugado por todos os conhecimentos adquiridos na formação e abro espaço para perguntas ou dúvidas, ok? Vou parar meu compartilhamento de tela aqui. Obrigado, Jennifer, olha, fico muito feliz de ver já essa metodologia sendo aplicada num problema de mercado, um problema real, né? E um problema que eu acho que é bem presente em quase todas as iniciativas que se dedicam à educação à distância. porque parece que a educação à distância vem sendo confundida com simplesmente vídeo streaming, né? Tipo, simplesmente eu produzo um conteúdo em vídeo, eu cobro por ele e depois dane-se, né? eu dou acesso ao meu cliente a isso e depois se ele vai ver os vídeos ou não é problema dele, quando ele vai fazer isso também é problema dele e a gente aqui tentou e está trabalhando em inverter essa relação, né? A gente tem feito um acompanhamento ao longo de todo o curso e para você concluir o curso você precisa realmente ter aplicado esse conhecimento, né? Tirado ele do virtual e colocado no material, no físico, no real e eu estou vendo que a Jennifer não só está fazendo isso, mas está conseguindo expandir, levar para os clientes, para outros para outras marcas que estão no mercado tentando resolver esse mesmo problema, mas que ainda não encontraram a solução que a gente encontrou aqui para conseguir fazer com que os seus alunos, as suas próprias bases de alunos também tenham esse sucesso que a gente está tendo ou comprovando nesse dia de hoje, né? Em conseguir promover o engajamento e a transferência real, a capacitação de fato, empírica com a aplicação desse conhecimento. Então, a Jennifer conseguiu de uma maneira exemplar mostrar a aplicação dessa ferramenta na estruturação de uma mecânica de jogo dentro de uma plataforma. Ela também aplicou uma outra ferramenta de um outro pesquisador, um dos mais destacados, que é, eu não sei falar o nome dele, você sabe, Jennifer? Como é que pronuncia? É isso, exatamente. O criador do Octalysis, que é esse sistema que analisa realmente bastante pelo ponto de vista da psicologia, da motivação, e eu queria saber, Jennifer, se você já tem telas dessa aplicação dentro da plataforma, se você já conseguiu avançar alguma coisa nesse sentido, e como que esse engajamento, ele está, como que você prevê esse engajamento acontecendo, através do design que você está colocando na plataforma, isso faz parte do contrato, do que você está fazendo para essa empresa, botar a mão na interface, ou você foi contratada para idealizar mesmo a mecânica, ou sobre isso? Isso, eu fui, a gente fez o acordo, deu, ser responsável pela parte de desenvolver essa experiência gamificada, e aí a parte, a equipe de tecnologia da empresa vai desenvolver, né, essa parte também gráfica, eu também vou cuidar, mas assim, principalmente vai ser a equipe de tecnologia da empresa, o acordo foi mais para eu fazer essa parte, a experiência, desenhar, como que vai ser toda essa experiência. Entendi. Então, no momento, essas telas, essa interação ainda não está, ainda não está ainda prototipada, não está muito definida, né? Não, ainda não, a gente vai ter outras reuniões ainda, e aí a gente vai sentar e definir cada uma delas mais certinho. Uhum. E, assim, só para eu me recontextualizar, assim, a Empoder, ela trabalha com capacitação para jovens, né, e qual é o escopo, qual é a temática de capacitação que ela foca mais na tecnologia, o que que é? Então, eu posso até abrir aqui o site deles para mostrar melhor. Só um minuto. vou até compartilhar a minha tela novamente, então. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, vocês podem usar aqui o chat também, para se inscrever com uma pergunta, ou você pode ter o leito. Pois é. Então, basicamente, algumas coisas que eu comentei, né, alguns processos que acontecem dentro do portal. Então, eles disponibilizam as vagas, né, dos processos seletivos, e preparam esses jovens para ocupar os cargos em grandes organizações. Então, a gente tem as trilhas de conhecimento, essa questão dos programas de capacitação profissional, desenvolvimento pessoal também, essa disponibilização do conteúdo gratuito dentro do portal, esse networking também, a mentoria também, em todas essas questões. Responde a sua pergunta? Sim, muito interessante. Mas a Empodera, ela faz, então, ela conecta, ela descobre uma vaga no mercado, aí ela pega e prepara um aluno para... Exatamente. Um modelo bacana. Sim. Ela tem as empresas, tem algumas empresas que são clientes, ela prepara a empresa para essa cultura organizacional da diversidade, né? Então, ela prepara tanto a empresa, ela faz esses serviços para a empresa e também prepara esses jovens para ocupar essas vagas. Sensacional. um projeto realmente aí que... Oi? Pode falar. acho que ninguém falou nada não, Rodrigo. Pode continuar. Bom, é um projeto que realmente traz um desafio substancial para o designer, para quem está fazendo essa gamificação e acho que você se provou à altura desse desafio. Estou muito satisfeito com esse case, esse case já de aplicação e estou também na expectativa de ver como vai ser o resultado final. Então... Com certeza, obrigada. Quando estiver pronto... quem que vai vir agora na... quem está pronto para se próximo apresentar... o pessoal que está aí... temos hoje inscrito para apresentar... o Edalton, a Isabela e o Klaus também. Você veio apresentar, Klaus? Alguma coisa? Então tá, gente. Algum voluntário para ser o próximo? senão eu vou escolher. Pode ser eu, Rodrigo. Tá bom. Então... você consegue compartilhar a sua tela? Vou compartilhar agora. Ou você prefere que eu compartilhe a minha com o documento que você mandou? Eu compartilho aqui mesmo? Tá ok. Bom, então o microfone está liberado. Você pode começar a hora que você estiver pronto. Vocês estão vendo? Show de bola! Dá pra me ouvir? Tá muito baixo o som? Excelente! Bom, eu sou a Isabela e como projeto final do curso eu me propus a fazer um artigo mostrando a prática de um dos conteúdos que foram dados durante a formação. que foi justamente a respeito dos Entralha e afins. Então, é um artigo que eu intitulei como a conversão de passivos em ativos no processo educacional do Playmaster. Começando falando um pouco assim de um contexto sobre a gamificação. Então, a gamificação é uma ferramenta que vai utilizar e aplicar os elementos dos jogos em processos e problemas da vida real e que pode ser aplicada em distintas áreas do conhecimento como, por exemplo, na saúde utilizando sistemas gamificados para promover uma melhor qualidade de vida para colaboradores, na educação para inovar na maneira de promover conhecimento, por exemplo, no curso superior e em negócios e na administração como uma forma de gerir projetos de uma maneira lúdica. Então, por meio da gamificação a gente tem a promoção da colaboração e integração entre a equipe e entre os indivíduos envolvidos vai propiciar também benefícios emocionais a partir do momento que estimula a motivação dos indivíduos e cognitivos melhorando o processo de decisão deles e também vai permitir o maior envolvimento desses indivíduos na concepção de objetivos próprios pessoais e também nos resultados desejados desses indivíduos que eles almejam. Então, dentro do curso a gente estuda princípios de organização pessoal que são importantes dentro da formação do Playmaster. Dentre eles um dos tópicos que é o conhecido como Zentralha. Então, baseados e desenvolvidos a partir de livros indicados durante o curso como por exemplo A Arte de Fazer Acontecer do autor David Allen e que vai ajudar o indivíduo a melhorar sua produtividade melhorar sua criação criação de ideias fazer brainstorms e melhorando a produtividade de uma maneira geral. Então, o intuito que eu fiz nesse artigo foi mostrar o cenário real desse conhecimento adquirido nesse módulo do Zentralha. Então, principalmente no tópico que eu vou discutir aqui que é a de conversão de passivos em ativos. Então, definindo um pouco a critério de definição de ativos e passivos, então, na contabilidade os ativos eles podem ser entendidos como conjunto de bens e direitos de uma entidade ou simplesmente as aplicações de recursos de uma empresa. Ao passo, né, que o termo passivos é o inverso, seria espécie de ativos negativos. Então, tudo aquilo que você utiliza para, né, para trocar por ativos, né, para obter ativos em uma coisa, um produto que você precisa consumir. Tanto os ativos e os passivos, né, eles buscam a aquisição de impactos futuros e uma definição além, uma definição do termo ativos além dessa que acabei de elencar, que vai englobar características essenciais do termo mesmo, né, nesse estudo de 2012, ele fala que é o direito específico a benefícios futuros em consequência de transações ou eventos passados. Então, a partir do momento, né, que eu tenho direito a benefícios futuros como uma forma de obter fluxo de caixa, entrada de caixa, como, por exemplo, em espécie. Então, então, durante o curso, né, a gente teve esse módulo durante o curso para transformar, né, passivos, objetos que não utiliza mais e, consequentemente, obter ativos, seja trocando por outros objetos necessários, né, para a sua produtividade, para a criatividade, como também trocando ativos, né, em espécie mesmo, em dinheiro. então, durante, né, as sete semanas do curso, a gente, a gente, a gente pratica muito, né, então, o aluno, ele é, ele é colocado ali dentro de uma metodologia ativa mesmo e, e com isso, ele pode desenvolver com as competências pessoais, humanas e também competências administrativas. Então, a cada semana, ele é colocado para executar atividade proposta e, e assimilando conhecimento e realmente colocando em prática, que é o foco, né, do curso. Então, dentro desse, desse tópico, né, de conversão de passivos em ativos, o aluno, ele é convidado a analisar o seu ambiente pessoal e verificar a usabilidade de itens, né, verificar a inutilidade de alguns, ver quais são, quais objetos são hábeis ou não e, e essa análise, ela pode se tornar desafiadora, né, já que, já que esse é um artigo, né, de experiência própria minha, então, pode se tornar desafiadora uma vez que você pode, você pode ver um objeto ali e identificar porque ele está guardado há tanto tempo, né, devido, por exemplo, a apegos emocionais. Então, a formação, ela também pode contribuir nesses quesitos, uma vez que vai contribuir principalmente, assim, também no processo do autoconhecimento, né, a questão dos eneagramas da personalidade, a evolução espiritual dos eneagramas também e o que que eu fiz desse ativo? Levando pra espaço físico, eu tinha um espaço físico, né, dentro da minha casa que era inutilizável, digamos assim, ele tinha uma prateleira ali com livros e tudo mais e eu verifiquei nesse espaço, eu analisei esse espaço como potencial de criar um espaço criativo. Então, eu modifiquei essa prateleira de lugar, né, coloquei em outro local, né, perto do local, assim, de home office mesmo, de estudos, trabalho. Nessa prateleira eu também organizei os livros, segundo a hierarquia da informação, né, me desfiz também de outros que não eram importantes, né, inúteis pra mim e eu coloquei um quadro branco, um quadro branco pra, de processo criativo mesmo, pra melhorar processo criativo, criação de ideias, ideias de projeto e, e afins. Colocando na mandala essa prática, então, na camada 3, que é a camada do círculo social, então, antes, né, essa primeira imagem, que é, tinha o quê? No espaço físico tinha a tralha, né, a prateleira, então, depois ela virou um espaço, né, onde eu tenho um quadro branco, é, pensa em aperfeiçoar também esse espaço, mas que virou um espaço de quadro branco pra criação, né, pra melhorar a produtividade, criatividade, antes, na quarta, na quarta camada, né, a respeito de obra atoral. Então, eu também, então, também tinha essa prateleira, né, a tralha, e agora um espaço de planejamento criativo. E, por fim, na quinta camada, que é a camada profissional, então, a partir do momento que eu peguei essa prateleira e coloquei em um ambiente, né, de estudos, de home office mesmo, de trabalho, então, agora eu tenho também uma biblioteca organizada, de acordo com a hierarquia da informação. E, como conclusão, então, a gente tem que a prática durante o curso, né, a partir da metodologia ativa mesmo, a partir de assimilar o conhecimento e colocar aquilo em prática, é muito importante, né, na formação desse playmaster, e é importante também que o playmaster, ele tem que se comprometer, né, se comprometer na conclusão desse curso e as suas conquistas podem até ser na recuperação do valor do investimento, né, a partir do seu engajamento, a partir da execução das atividades e é isso. Muito obrigado, muito obrigado, Isabela. Fico muito satisfeito, fico muito feliz de estar, sinto, eu sinto uma uma coisa muito gostosa quando eu vejo as pessoas aplicando esse conhecimento nas suas casas, assim, eu acho isso tão, é tão, não sei, é como se realmente a gente estivesse sendo convidado a entrar dentro da vida delas e eu eu acho, assim, um tema que eu não me canso de curtir é esse tema da 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 profissional, o personal organizer, que se especializa, é um especialista, né, nesse tipo de organização de ambientes domésticos, né, então, até tem séries no Netflix sobre isso, né, inúmeras séries reality show, né, sobre esse processo transformador que é a gente redesenhar os nossos ambientes e e assim, depois que eu comecei a usar os Entralha, né, aplicar e conceitualizar, né, como que a mandala ajuda nesse nesse propósito, né, a criar essa hierarquia dentro do espaço, aí eu fiquei muito mais apaixonado por esse tema e eu vejo que essa metodologia, ela consegue ir muito além do que algumas metodologias de organização pessoal que são metodologias que estão aí nas séries de reality show, que estão no mercado, em que às vezes elas redesenham o espaço, o ambiente da pessoa, mas elas realmente não pensam um fluxo criativo ali dentro, então às vezes fica lindo, mas entre ficar lindo e ficar útil existe um abismo, né, e o que o Zentralha permite é que você faça isso e teste se está sendo útil e realmente você encontre uma disposição ideal dos seus recursos e que faça com que essas coisas trabalhem para você, trabalhem para o seu propósito e quando a gente alcança isso é realmente mágico, é uma coisa tipo que dá um entusiasmo assim, que ele é inesgotável, porque quando você percebe a casa ela passa a cuidar de você, ela meio que fica autolimpante, ela fica auto, assim, você bagunça ela, mas a bagunça arruma a casa, então quanto mais você usa o espaço, mais útil ele vai ficando, mais produtivo ele vai ficando e aí isso retroalimenta a sua energia, então você passa a não se cansar e assim, pode parecer exagerado o que eu estou dizendo, mas realmente você precisa testar, precisa aplicar isso para ver de verdade o efeito, porque literalmente é isso, você elimina coisas que servem como vazamento de energia, como desvio de recursos da sua bioenergia do ambiente doméstico, então realmente isso faz com que você elimine o cansaço da sua rotina, e aí você passa a acordar com disposição, isso é essencial para hoje que a gente vive no home office, depois da quarentena, pelo menos eu tenho vivido, acho que muitos brasileiros hoje já estão, mas enfim, você passa a acordar com disposição, trabalhar o dia inteiro, e até a hora de dormir você está no seu máximo de energia, você tem toda a disposição, você só vai dormir quando realmente o corpo obriga, quando você apaga, porque você tem um ambiente que ele está assim, como uma linha fordista de montagem, ele está o tempo todo te colocando com o foco certo, e está reciclando a sua energia de modo que ela não escape do sistema, então, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas usando, assim, acho muito lindo, né, quando as pessoas usam e testam isso no seu ambiente doméstico, e principalmente eu vejo como que nesse momento que a nossa economia está, esse ano já tem expectativas aí de que o PIB brasileiro vai encolher 9%, então, assim, é coisa que talvez só países como a Síria, como a Líbia, sabe, assim, recentemente passaram por uma crise assim, muito, muito séria, vivem, a gente está passando por um momento assim, né, de cortar na carne, e eu percebo que ao mesmo tempo que a gente está passando por isso, nós brasileiros a gente tem muita tralha, a gente guarda muita tralha, por uma série de razões, mas às vezes a gente já tem dentro de casa aquilo que a gente está pensando em pegar empréstimo no banco, você tem dentro de uma gaveta que você não abre há muito tempo, uma câmera, ou mesmo livros do tempo da faculdade, roupas, nossa, quanta roupa a gente compra sem necessidade, que pode virar, pode voltar para a circulação, né, então, eu acho que o que o seu artigo consegue confirmar mais uma vez, né, isso eu fico muito feliz porque você aplicou isso tudo sozinha, só com base no nosso curso, né, eu já entrei várias vezes nas casas de pessoas para ajudar nesse processo, né, que o livro Arte de Fazer Acontecer, o GTD, né, que é muito famoso, ele explica, eu acho um processo super divertido, e é um processo muito transformador também, a pessoa contempla, assim, quanta tralha ela tem, isso é uma coisa que mexe internamente com a gente, né, mas, eu acho que é uma forma que confirma esse artigo, a sua experiência, confirma a eficácia da metodologia e sintetiza numa coisa simples, de dizer o que o Playmaster realmente faz, que é, ele põe energia para circular, né, ele põe energia do que está parado para circular através de um anúncio que ele vende de uma câmera, um livro, uma coisa que estava parada, mas também ele abre os caminhos dentro do ambiente para que a energia interna do ambiente recircule essa energia melhor dentro do ambiente, e agora com o seu case, eu vejo que realmente a metodologia ela pode ser aplicada por qualquer pessoa sozinha, dentro de casa, e que não existe necessidade de que alguém entre e instrua ela a fazer isso, apesar que se houver isso, com certeza pode acelerar as coisas, pode ser útil, mas não existe necessidade, e nesse momento da crise, talvez é isso que tem que acontecer, a gente tem que olhar para dentro, olhar para dentro de casa mesmo, olhar para esses acúmulos que a gente tem, e perceber que a gente já tem ali um rico patrimônio, que pode ser o capital de giro que a gente está precisando num momento de aperto, ou pode ser o capital inicial para começar um novo projeto, quem sabe gravar um curso, começar um projeto digital, agora que o trabalho vai ser cada vez mais digitalizado, então fico realmente muito feliz de ver você tendo sucesso, esse sucesso com essa aplicação. Pessoal, alguém tem perguntas ou comentários para fazer sobre a apresentação da Isabela? Nayara, você que está cumprindo aqui o papel de nossa avaliadora convidada, o que você achou? Boa noite, menina, parabéns pela apresentação, deixa eu ver, eu estava aqui ouvindo e trabalhando também ao mesmo tempo, a gente faz as duas coisas, e achei interessantíssima a aplicação, tanto na escola, quanto na questão, vamos considerar assim, abstrata, de transformar o passivo em ativo e assim como a gente faz na minha consultoria, eu digo isso aos meus clientes, a gente às vezes vai para o banco pegar financiamento, mas as prateleiras estão cheias, o estoque está lotado e quer comprar muito. Eu achei interessante a aplicação, porque na verdade existe a aplicação da jogada e quero inicialmente parabenizar os dois projetos, muito, muito caracel, parabéns a você também, Rodrigo. Foi de bola, viu? Obrigado. Obrigado, Nayara. Bom, gente, não vamos encher muita linguiça aqui, nesse momento a gente ainda tem mais dois projetos para se apresentar, então, Klaus, você conseguiu resolver o problema do microfone, quer fazer um teste aí? acho que o Klaus ainda está com problema. Bom, Adailton, como você está? Está pronto para fazer a aplicação, a apresentação? pode falar, pode falar, Beleza, Klaus. Bom, Adailton, então você é o próximo. A gente não está ouvindo, Adailton, talvez tenha algum problema no microfone. som, som. Agora sim. Opa. Estão me ouvindo bem aí? Agora sim. Bacana. Pois é, Rodrigo, só porque eu ia sair correndo, cara, para daqui sete semanas, você me chama antes do Klaus. Então, vamos lá. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode. Então, bacana. Vamos compartilhar aqui. Pessoal, boa noite, está todo mundo me ouvindo bem aí? Me dá um ok aí, me dá um oi aí, alguma coisa aí, um eu, estamos juntos. Vamos saber se vocês estão me ouvindo bem. Estou ouvindo bem, agora estou vendo a apresentação. Sim, perfeito. Pode mandar ver, vou fechar meu microfone. Estão me ouvindo bem? Beleza. Então, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Parabéns à Jennifer pelo projeto, parabéns pela aplicação do conteúdo, parabéns pela sapiência mesmo que está aplicando o conteúdo do curso dentro de uma organização, é realmente fascinante ver a nossa mandala se difundindo. Parabéns à Isabela pela aplicação na vida pessoal, a diferença é maravilhosa. Eu fico muito feliz porque contra fatos não há argumentos de que a nossa metodologia é prática, de que ela é útil e que e que, assim, ela está aqui à disposição, como o Rodrigo colocou mais cedo, está aqui à disposição de todo mundo, o Instituto em momento nenhum fez selecionar pessoas, em nenhum momento a gente fez distinção de perfis, a gente abriu as portas e eu dou muito mérito a quem está aqui hoje. Pessoal, então vamos lá. Eu coloquei aqui no formato de TCC, mas quem me conhece sabe que eu sou muito sinestésico, eu gosto de falar mesmo, a comunicação, eu gosto de sentir o impacto. Então, assim, pessoal, eu queria perguntar primeiro para vocês, para fazer sentido nesse, na minha apresentação, eu queria perguntar para vocês, assim, quem aqui está feliz em estar se formando, quem aqui está, acha bom a sensação de estar acabando o curso e que eu estou me formando e que as coisas, consegui finalizar essa etapa na minha vida, vou obter essa certificação, quem aqui está, acha isso bom, acha isso positivo, está satisfeito, está feliz com essa conquista, se puder deixar um eu aí no chat, alguma coisa assim, algum sinal, ou um oi no microfone, o Rodrigo, se estiver feliz também, puder dar um joia. Então, vamos lá. Agora, quem aqui acha que apenas em assistir as aulas, a gente ter assistido as aulas, concluímos os sete módulos, vai sair uma pessoa melhor, vai sair uma pessoa melhor daqui para o campo de atuação, só de ter visto as aulas, alguma coisa assim? Vamos lá. Errado. Gente, errado. O que vai fazer a gente pessoas melhores não vai ser eu ter assistido as aulas do Playmaster, eu ter escutado, ouvido, o que faz a gente sair melhor do que chegou aqui é a aplicação. Então, assim, esse TCC, ele pode ter um valor, material pode ser chato, pode ter qualquer adjetivo negativo na hora de fazer, porque eu mesmo coloquei esses adjetivos, porque eu, nas minhas apresentações, eu queria ter trago igual a foto do Klaus ali, a imagem de leão, a imagem de cachorrinho, de gato, porque eu não sou muito familiarizado com essa coisa de apresentar slides, tudo isso, mas, assim, o que que faz a vida da gente diferente? É fazer. Então, assim, se fosse apenas aprender, se fosse apenas saber de algo, assim, aqui em Brasília tem umas espécies de república, não sei se nos outros estados tem, onde, assim, tem um monte, mora um monte de gente nesse tipo de república, assim, mora professor da UNB, mora, é, mora gente que vende drogas, mora todo tipo de gente nesses lugares. Então, assim, por que que, assim, o professor, o cara gabaritado, o cara da aula numa instituição reconhecida, por que que ele não conseguiu fazer a metodologia dele acontecer, vender a metodologia dele e conseguir uma certa, uma certa prosperidade, assim, por que ele não aplicou, por que ele não fez? E, assim, a gente ouve muita história de tiozão aí que não tem o segundo grau e tá fazendo acontecer na vida e é dono de multinacional. Então, assim, Rodrigo, você me deu trabalho pra fazer isso aqui, então, vou te dar trabalho aqui também. Você tá pronto? Você tá pronto pra ter trabalho? Então, beleza. Vamos lá. O tema do meu TCC é sobre estratégia de escalabilidade e gamificação do curso de formação Playmaster do Instituto A Jogada. Aqui tá nos moldes, todos aqueles padrões, Instituto A Jogada de Gemiologia. Meu nome é essa reza aqui, Adalto Souza Santos Júnior, amém. Vamos lá, gente. A introdução é... Eu coloquei um texto aqui sobre o quão é importante você ter uma formação, o quanto isso faz bem pra gente, o quanto que isso nos traz satisfação a atingir metas, a atingir pequenas metas, geram partículas de motivação que a gente injeta na nossa carreira e isso tudo faz parte do processo de busca de prosperidade a longo prazo. Então, assim, o sentido de gamificar a sua vida ou fazer parte de uma organização que faz uso de estética ou mecânica de jogo para engajar as pessoas é uma jornada que... é uma mecânica que faz a jornada mais divertida. Quando a gente gamifica, nós somos pessoas mais felizes, nós somos pessoas mais realizadas, nós somos pessoas que são mais satisfeitas com a nossa vida, a gente aprecia... não é que a gente tem mais ou que a gente vai ser mais rico, a promessa não é essa. A promessa é que a gente vai fazer com os recursos que a gente tem hoje, com a vida que a gente tem hoje, a gente vai conseguir ter uma melhor administração dos recursos que nós possuímos hoje e, a partir disso, chegar em um patamar diferente. Então, a escolha desse tema foi motivada devido à minha vivência e à experiência positiva por alguns anos em empresas de vendas, de marketing multinível e, assim, partindo dessa premissa, a formação Playmaster obteve muita visibilidade para mim por causa que é um processo que foi divertido para mim aprender. Pela primeira vez, eu fiz um curso, eu tive uma formação que não me pesou, que não foi aquela coisa maçante. Nossa, tanto tempo de aula, as aulas passavam, o Rodrigo, não é segredo para ninguém que o Rodrigo não fala pouco e eu não senti aquele tédio, aquela coisa de nossa, estou doido para sair, quero parar isso. E isso é muito graças à gamificação e à metodologia do Instituto. Então, assim, dentro dessa metodologia, dentro disso que a gente viveu, quais são as vantagens de ser um Playmaster? Eu vou apresentar através desse trabalho aqui um pouco do quais são as vantagens e melhorar o seu mundo físico, como a Isabela acabou de fomentar agora há pouco, ela fez o Zentralha e ela organizou o espaço da casa dela, através da arquitetura do conhecimento, a gente organiza os livros, a gente consegue ter uma estruturação melhor do nosso conhecimento, a gente consegue ter uma melhor otimização do nosso espaço, ali a nossa percepção geoespacial dentro de casa, ela melhora, eu apliquei o Zentralha na minha casa, só que foram detalhes pequenos, assim, eu fiz uma espécie de planejamento aqui na parede com alguns post-its, eu mudei o local onde eu dormia, eu optei por um local com, às vezes, um recurso até mais simples, só que me condicionava mais espaço e me deixou melhor. A aplicação na vida mental melhora, porque a gente convive num ambiente arrumado, a gente aplica a arquitetura também na nossa vida mental, então a gente descobre quais são os tipos de conhecimentos adequados para cada momento e com o que a gente tem que trabalhar se a gente quiser uma permanência, uma sobrevivência a longo prazo, no nosso caso são os princípios. E com o Enneagrama da personalidade, a gente descobre quais são os nossos arquétipos e trabalha os nossos capiais, que são aquelas barrinhas que vão dizer a saúde ali mental dentro do arquétipo de quem eu sou, como me trabalhar, como conviver com o próximo, que consequentemente vai melhorar a minha vida emocional com as pessoas com quem eu convivo, dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho e independente de qual seja. E na parte espiritual, sem endossar nenhum tipo de religiosidade, mas o curso ele traz sim uma percepção metafísica da coisa, uma percepção que vai além do plano físico aqui, então, assim, a gente tem um contato apurado ali com o Enneagrama, com o nosso eu superior, as nossas tretas ali com a nossa percepção de Deus ou de demônio, entre em contato com o nosso eu inferior através desse Enneagrama também, descobre quais são os nossos piores vícios, o quanto aquilo está custando para a gente. Então, assim, os custos materiais, os custos morais que a gente teve na aula 6, a matriz metafísica dos jogos também, ela tem esse poder de nos trazer autoconhecimento através da gente projetar o nosso caráter e quem nós somos dentro das regras de um jogo. Então, a partir do momento que a gente se projeta em um jogo, a gente descobre até onde vai o nosso caráter, até onde vai a nossa moral, tudo está atrelado ao espiritual. Então, assim, os contratos, tudo mais, beleza. Pessoal, agora, sabendo o benefício de ser um Playmaster, sabendo como é bom ser um Playmaster, as dádivas que a gente ganha com o curso para a certificação, queria saber aqui, quem é que gosta de ganhar dinheiro? Quem gosta de ganhar dinheiro aqui? Levanta a mão. Quem não tiver a mão, levanta o mouse aí. Quem não tiver a mão, está todo mundo sorrindo, a Nayara, a Isabela, o Klaus virou até um leão. O Klaus virou até um leão. Então, vamos lá, pessoal. Já pensou se a gente puder se formar Playmaster, a gente ter todos esses benefícios que a formação, que a graduação já nos dá como ser humano, mas a gente também poder ganhar dinheiro com isso? Será que seria bom ou seria ótimo? Então, assim, eu deixei essa frase aqui bem estampada, porque cada vez que a gente conclui um curso, a gente tem uma graduação. Quem aqui passou por algum tipo de universidade, concluiu, recebeu um diploma, você é graduado. Então, essa graduação, ela é um título, e um título, ele só é dado a quem merece. Então, se você está aqui hoje, se você está se graduando, se você está botando a mão na taça hoje, assim, você pode se abraçar ou sorrir para si próprio, ou olhar no espelho e falar, cara, parabéns, porque você merece. Então, bacana. Aqui a gente entende, já sabemos o que é um Playmaster, o que é um Playmaster faz, o que ele ganha, quais são os requisitos, como que foi a matrícula, a inscrição, o que ele precisa fazer para ter a certificação. aqui tem os benefícios que ele tem, e aqui tem uma média de recurso que ele arrecada por ele se envolver com atividades do Instituto. Então, a partir do momento que ele se envolve com atividades do Instituto, ele tem acesso a ativos. A Isabela foi um exemplo prático, não é o Adalto que está falando, são os alunos. A Jennifer é um exemplo prático, ela está entrando dentro de uma empresa e, assim, ela está tendo resultados ativos da metodologia. Então, é comprovado que a nossa metodologia, ela traz ativos. Além das atividades do Instituto que nos geram créditos. Nós temos um sistema de créditos dentro do Instituto que é toda uma plataforma que tem uma pessoa auxiliando nesse suporte de poder gerar créditos. Você faz atividades que o Instituto está demandando e você ganha créditos por isso. Então, assim, o cara que chega hoje sem um real e ele tem o desejo de aprender, o Instituto está fazendo uma metodologia que está acessível para ele, que está aberto para ele, abre as portas para ele, coisa que o Brasil está precisando, um apoio à nossa economia. Agora, vamos lá, disso todo mundo já sabe, já pensou você se pós-graduar a Playmaster? Pô, Adalto, mas que loucura é essa? Já deu trabalho para terminar esse curso? Pois é, o Rodrigo me deu trabalho, agora eu estou trazendo esse projeto para dar trabalho para ele também. Então, assim, já pensou se você tiver um outro nível de Playmaster, você se tornar um Playmaster Senior e você fazer parte dessa formação e você ter alguns requisitos, você ter uma estratégia comercial para você ganhar dinheiro sendo um Playmaster, para você poder ter bonificações por ser um Playmaster, você convidar pessoas para desfrutar dessa saúde mental, saúde emocional, saúde física, ganhar ativos, ter uma renda extra e você aprender e ainda ajudar as pessoas ensinando elas um conteúdo fabuloso e ganhar dinheiro com isso. E, além disso, você ser reconhecido, você ter direito a benefícios exclusivos, você ter direito a brindes, você ter direito a benefícios especiais dentro do Instituto por você ter gerado um mercado para o Instituto, falando daquilo que você fez bem. nada tão simples como a propaganda boca a boca. A Jennifer, que é da área de marketing, já sabe o quão isso é poderoso. Quantas vezes um filme é estreado no cinema em uma sala e quando se vê ele está em dez salas, porque uma pessoa assistiu, voltou para casa, contou para dois, contou para três, quando vê, o filme está estrelando, está brilhando, o cinema está ganhando dinheiro e a pessoa que fez a indicação ela não está ganhando nada por isso. Então, aqui o Instituto vai começar, o projeto é o Instituto começar a bonificar por essa propaganda boca a boca. E depois do nível de Play Master Senior ainda pode melhorar. Você pode ser um Play Doctor, ou seja, você aprofundar o seu conhecimento com o Instituto, você aprofundar os seus níveis de interação com o Instituto, tudo isso requer um tempo de algumas semanas, a gente sempre respeita esse ciclo de sete semanas, que é de um curso para o outro, e sempre ajudando pessoas a se formarem. Então, isso vai gerar um engajamento colaborativo dentro do grupo, dentro do sistema, ou seja, a gente vai ajudar pessoas a se, a fazerem parte do Instituto, a se envolverem com as atividades do Instituto, e através disso conseguir gerar pontos dentro do Instituto e nesse sistema pessoas aprendem, pessoas se desenvolvem como ser humano e pessoas ganham dinheiro. O PlayDoctor, ele é um cara que já recebe benefícios exclusivos dentro do Instituto, ele já pode compor as bancas do PlaySenior, do PlayMaster, ele tem 20% de benefício em todas as matrículas que foram efetuadas no curso PlayMaster, e olha só que coisa brilhante, uma vez em sete semanas, o Instituto vai dividir 5% do faturamento líquido obtido com matrículas de todo o sistema GameMaster e dividir 2,5% com todos os PlayDoctors e 2,5% com todos os PlayDirectors, que é o próximo nível. Então, assim, a gente está falando de uma boa grana, de um bom faturamento, você vai ser parte dos lucros do benefício do Instituto, dos lucros arrecadados pelo Instituto. Então, mais benefícios, mais benefícios, o próximo nível é o PlayDirector, que aqui nesse nível você já se torna um diretor. Então, assim, eu tenho mais detalhes dessa apresentação, mais detalhes desses dados, podem falar comigo, mas eu só tenho 15 minutos. Então, o PlayDirector, ele é um nível que ele consegue ajudar três pessoas a se tornarem no nível de PlayDoctor e ele tem direito a bônus exclusivos, ele tem direito a alguns benefícios exclusivos, ele faz parte do Directors Club, que ele faz parte de reuniões com o presidente, com os diretores para tomar as decisões sobre o sistema Game Master, ele ganha 25% de todas as matrículas e, olha, ele faz parte daqueles 2,5%, ele tem, ele se torna, ele tem benefícios exclusivos, ele cresceu dentro do Instituto, ele tem benefícios de diretor, ele é um cara que tem lucro contribuindo com as atividades de demanda do Instituto, então, assim, ele ainda vai receber uma bolsa integral do Instituto, todo nível que você ganha, você ganha uma bolsa integral do Instituto para avançar para o próximo, então, assim, se a gente for olhar aqui os requisitos para ser, cada nível tem uma matrícula, tem uma taxa, então, assim, quando você se forma no nível anterior, você ganha uma bolsa integral, então, a todo tempo o Instituto, você está, você está investindo trabalho, você está investindo vontade, e o Instituto também está investindo dinheiro, está fazendo aportes em você, porque o nosso intuito, a nossa missão, claro, vivemos num mundo capitalista, mas a nossa missão é ajudar pessoas, não é, Rodrigo? Então, assim, o Game Master, ele é o cara que chegou no último nível até então, então, no projeto inicial, então, ele ajudou três pessoas a se tornarem três, a se tornarem Play Directors, ele movimenta uma média de 100 mil pontos para o Instituto num prazo de dois meses, ele e a equipe dele, então, assim, ele precisa necessariamente ter 39 semanas de aprendizado então, assim, qual é o diferencial disso, de marketing multinível, dessas empresas que tem carro rosa, que tem isso, porque aqui a gente está vendendo realidade, a gente não está falando de coisa inatingível, a gente não está falando de sonho, a gente não está falando de, enfim, até de sonho a gente está falando, mas a gente está falando de coisas pé no chão, metas smart, específicas, mensuráveis, atingíveis, então, a gente está todo o tempo dando prazo de crescimento e todo o tempo a gente está fomentando subsídio de conhecimento, de estrutura, e esse sistema de créditos, ele já existe, então, é um sistema que ele já pode rodar, tem uma pessoa que está fazendo pouco por isso, trabalhando muito pouco mediante a linha de produção que ela pode trabalhar, então, assim, o Game Master, ele é o cara que tem benefícios maravilhosos com o Instituto, ele tem faturamentos elevados, ele tem um ganho aproximado dentro dos cálculos de 10 mil, então, assim, é uma, não é muito, muito, muito dinheiro, mas muda a realidade de uma pessoa, enfim, fala aí, 10 mil dá pra comprar uma bolsa, não dá? Uma Luiz Vitton, dá, então, assim, ele é o cara que foi reconhecido, ele chegou no último nível, ele recebe do Instituto a jogada, todos os reconhecimentos, ele faz parte do clube dos presidentes da empresa. Agora, daí, eu tenho essa Ferrari, como é que ela se toca? As pessoas vão ter que ser o quê? Voar pra conseguir fazer isso? Não. Por mais que a gente tá vendendo educação, por mais que a gente tenha um produto que é educação, que é ensinamento, a gente também vai ter treinamentos como vender isso, como treinar a equipe, como fazer o marketing pra você atrair mais pessoas pro Instituto, treinamento sobre gamificação, onde você já tá tendo no próprio Play Master, mas você vai ter acesso a treinamentos mais aprofundados, mentoria, trabalho em equipe, enfim, tem muita coisa. A aplicação disso na Mandala, a gente tem aqui do maior pro menor, né, porque vindo do centro é o maior ali e vai vindo do maior pro menor. Então, assim, o nosso propósito é o maior, vai vir no Game Master, Play Master, os entregáveis, o que cada um precisa ter como requisito, ali pra poder assumir tal título, ser merecedor pra ter o título, e aqui são os entregáveis, né, o quanto que ele movimenta pro Instituto, o que que ele faz. Então, a gente tem muita metodologia de que a gente não é contemplado pelo potencial que a gente apresenta, mas pelo real que a gente entrega. quem tá inserido no business, no mundo dos negócios, sabe que a coisa é séria. Então, assim, é isso, a apresentação é essa, quero muito agradecer ao Rodrigo, quero muito agradecer à turma que me apoiou, mais essa formação, quero muito agradecer ao apoio, à equipe, ao Klaus, à Jennifer, a todos vocês por ter me proporcionado mais esse momento de crescimento, mais esse avanço na minha carreira, porque o Playmaster ele é importante pra mim, o Instituto ele é importante pra mim, e é isso, gente, muito obrigado, obrigado mesmo, fico muito feliz em poder concluir mais uma tarefa e com os aprendizados que eu venho trazendo do Instituto. Eu, como Playmaster, eu vou me esforçar ao máximo pra aplicar esses princípios, né, em todas as atividades da minha vida, tá bom? Um beijo no coração de todos aí, gente, forte abraço, agradecido. Obrigado, muito obrigado, Dailton. Eu, eu, há um tempo, eu venho pensando, realmente, como, como a gente pode usar algumas artimanhas que chegam no Brasil e vêm de fora, né, dessas empresas de marketing multinível, aí, que não falta são casos, né, de exemplos de empresas que trazem um negócio, mas que o negócio acaba não tendo um produto real e muitas vezes o o o negócio é a estrutura em si, né, a própria mecânica de jogo que existe dentro da empresa e que é muito bem criada, né, assim, o que não falta são casos de empresas que trazem esse tipo de produto e que tem sucesso no no engajamento de um número muito grande de pessoas, né, mas acontece que o produto muitas vezes ele é algo bem próximo de uma fraude, né, a gente teve aí um caso bem recente o Telex Free, tem várias empresas que trazem produtos na área de saúde, na área de estética, que não que não tem, assim, uma qualidade tão real, mas a eficiência desse sistema de engajamento das pessoas, ela é uma mais uma prova da gameologia como uma 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 tecnologia não só real, como como eficiente e necessária ou indispensável para tudo, né, para tudo na vida, a gente está vendo como que existe um pouco de gameologia em tudo e só que eu não tenho essa experiência, nunca tive essa experiência com esse tipo de negócio, né, e eu através desse dessas experiências que a gente já realizou, eu me vejo, me sinto ainda muito como um cientista, né, desse desse estudo, mas como cientista você não pode ter todas as experiências que são necessárias para realização de um, para estruturação de uma organização como que a gente pretende com o Instituto ele é um tronco de uma árvore que para baixo ela desenvolve uma associação e para cima ela se desenvolve como uma fundação, né, os galhos e os frutos são a fundação e uma fundação ela é uma instituição que tem um fundo, né, ela tem um patrimônio e nesse momento a gente tem um patrimônio, a gente tem um tesouro intelectual, mas que a gente precisa saber como que se transforma esse tesouro intelectual em outros tipos de patrimônio, né, em outros tipos de capital, até o momento que a gente realmente possa ser um fundo e que vai entrar em projetos aplicando dinheiro para desenvolver novas tecnologias que vão modernizar a educação do Brasil, que vão proteger o ecossistema do Brasil, que vão restaurar ecossistemas e só que para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa realmente fazer esse conhecimento circular e ser aplicado e dar resultados para que esse tesouro intelectual se transforme em um fundo real, um fundo financeiro. E o Adailton, ele tem essa solução aí, ele trouxe essa solução, eu sugeri ele se dedicar a esse problema, porque seria de grande valor para a gente desenvolver essa tecnologia o melhor possível e essa tecnologia de realmente criar esse jogo de engajamento e de boca a boca, que é o melhor marketing que existe, ela eu acho que é algo que realmente é o que ainda falta no desenvolvimento, para o crescimento da nossa rede, né, e assim, eu não tinha essas respostas, né, por mim, e o Adailton, que é um executivo de vendas, aí, que tem é um faixa preta, nesse sentido, ele já está conseguindo abrir, né, um dos galhos desse tronco, onde a gente vai, em breve, ter realmente um patrimônio, né, uma tecnologia, um conhecimento de ponta nessa área de vendas, né, e vendas é uma coisa essencial para qualquer business, para qualquer negócio, e eu vendo a apresentação dele, eu percebo isso, que a gente já, já está conseguindo produzir esse capital, essa excelência, em cada um dos, dessas, dessas áreas, né, a Jennifer, por exemplo, apresentou aí um know-how, né, mais ligado à área de tecnologia, que vai muito além do meu, né, o Adailton, nessa área comercial, também tem um know-how que vai muito além do meu, em breve a gente vai ter um corpo docente, que realmente vai ter mestres, vai ter pessoas faixa preta em diversas áreas, e com um conhecimento que vai muito além daquele que é o conhecimento do fundador, então, eu entendo isso como mais uma evidência do sucesso que a gente está tendo com isso, de que agora essa entidade, ela passa realmente a ser muito maior do que eu, eu, do que vem da minha própria experiência, da minha própria pesquisa, né, e agora a gente vai começar a formar e possuir cada vez mais especialistas que vão se transformar justamente como ele falou, assim, os doutores, né, em cada uma dessas faixas de conhecimento, e o que o Adailton propôs, né, ele realmente está prevendo aí um futuro do que que a gente vai precisar pensar, né, para permanecer aprofundando, permanecer construindo esse conhecimento e como instituto de pesquisa, como instituto científico, né, mas também um instituto de administração, se você pensar, isso está muito no DNA da jogada, a gente vai em breve ser detentor de tecnologias de ponta, né, de metodologias de ponta para cada, para a solução de cada uma dessas coisas e eu percebo como que esse conhecimento que a gente está tentando introduzir no mercado, ele é essencial no momento como a gente está vivendo, porque a gente sabe que o Brasil está num momento de crise, num momento crítico, talvez o pior da nossa história, mas a gente também sabe que o Brasil tem tudo, tem tudo o que precisa, a gente tem todos os recursos naturais, a gente tem cientistas brilhantes que estão indo para fora por causa da situação que o país está, a gente tem tecnologias nacionais que acabam não sendo aplicadas, então realmente o que o Brasil falta no Brasil, o que de fato falta para a gente é colocar essas coisas no lugar certo, e o Playmaster é o cara viciado em colocar as coisas no lugar certo, porque ele é um cara viciado em quebra-cabeça, ele é um cara viciado em tabuleiros, em jogos de tabuleiro, e ele tem prazer em fazer isso espontaneamente e até de graça, óbvio que a gente precisa trazer dinheiro para o instituto para que a gente possa fazer mais e melhor o que a gente já está fazendo, mas o nosso prazer com isso é uma coisa intrínseca, a gente faz porque isso é irresistível, é delicioso e a gente precisa de um exército de pessoas que colocam as coisas no lugar certo, é isso que o Brasil precisa, porque a gente já tem tudo, a gente tem demais até, e esse excesso de coisas talvez nos deixa confuso, nos deixa indeciso, nos deixa perdidos, e aí a gente acaba cedendo para um vício péssimo de nós brasileiros, que é a procrastinação, e o Playmaster ele é um cara que não procrastina, ele é um viciado em realização, em entregar, em realmente levar cada recurso ao estado de um resultado, e eu acho que o que o Adailton está propondo é talvez o caminho das pedras para a gente chegar nisso, a gente vai ainda mergulhar mais e discutir como desenvolver esse roadmap do desenvolvimento dos Playmasters, mas eu acho que o que ele está propondo tem todo sentido e precisa ser discutido desde já, para que a gente comece a aplicar desde já, porque em breve a gente vai ter turmas só de Playmasters que já passaram pelo primeiro estágio de formação e que vão entrar no segundo estágio com especialização dentro de campos que a gente ainda não tem, então eu não sei programação ainda, e não vejo a hora do momento em que a Jennifer vai produzir algum tipo de conteúdo sobre isso, para eu finalmente poder aprender programação, e sei que também tenho muito que evoluir nessa área de vendas, principalmente vendas para pessoas físicas, pessoas jurídicas eu tenho um pouco mais fluência, mas para pessoas físicas eu acabo falando de uma forma muito técnica e isso cria barreiras desnecessárias, o Adailton não, ele tem uma facilidade com isso que em breve eu vou estar tentando aprender com ele como que ele faz e a jogada vai acabar sendo uma linguagem que vai acelerar com que todos aprendemos poderemos aprender programação mais rápido com a ajuda da Jennifer a área comercial mais rápido com a ajuda da Ailton a Isabela que tem formação na área da saúde talvez também vai poder trazer algum tipo de inovação nesse sentido pra gente e aí realmente todos poderemos chegar a esse nível de doutorado lúdico onde a gente vai ter conhecimentos afiadíssimos e vamos poder alcançar isso talvez como a gente já está fazendo de uma maneira que em sete semanas a gente conseguiu transmitir pra pra todos os alunos uma experiência real de academia a gente em sete semanas conseguiu conseguiu dar experiências práticas empíricas de aplicação do conhecimento e veja que com a eliminação de várias barreiras a barreira de tempo a barreira de calma não esqueci a barreira de tempo a barreira de dinheiro a gente conseguiu eliminar muito de vários inconvenientes da academia e ao mesmo tempo oferecer uma experiência de universalidade de que a universidade oferece e que eu acho que todos os brasileiros precisam necessitam ter eu fiz quase que duas faculdades financiado por vocês por nós assim porque eu estudei numa universidade pública e eu poderia minha família tinha condições pra 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 pagar uma universidade particular pra mim né e mesmo assim não fez isso né também tem aquela história de que ah mas a universidade pública é melhor e tal então existiu um motivo né legítimo pra que eu buscasse esse financiamento público ou quer dizer a melhor formação que eu pudesse ter mas agora eu me sinto feliz realizado de poder tá dividindo com o resto da sociedade isso isso que a sociedade investiu em mim e sem as limitações seja de cunho financeiro ou de limitações físicas de poder participar dessa formação porque a gente tem um curso que com 12 horas pode dar toda essa experiência num horário que todo mundo pode acompanhar então a pessoa que trabalha ou a pessoa que cuida da família crianças tudo mais também pode acompanhar e agora a gente precisa saber como crescer como realmente fazer com que essa universidade digital né virtual ela entre na vida das pessoas e forme novos organizadores compulsivos da nossa realidade porque a nossa realidade é a gente já não suporta mais os efeitos né da nossa má administração né em todos os níveis em todos os níveis seja no mais alto escalão da administração pública mas também a nossa administração doméstica é a nossa cultura brasileira tem esse traço né a gente tem traços maravilhosos né a nossa a nossa forma de ser é informal brincalhona descontraída mas esse esse problema da desorganização é um efeito colateral e que está nos custando muito caro está nos custando vidas e é a gente precisa fazer algo a respeito e é por isso que a gente precisa formar novos transformadores novos organizadores da nossa sociedade custe o que custar e isso acima de de todas as outras coisas o dinheiro realmente é secundário para para a gente e para para a situação que a gente está vivendo então muito obrigado Adailton pela pela a sua a sua proposta que eu acho extremamente pertinente necessária e vou passar agora a palavra para o Klaus que também vai vai fazer mais uma apresentação que é a última de hoje e e aí depois a gente encerra então é você está aí Klaus tá resolveu o problema do microfone beleza está funcionando então eu vou passar a palavra vocês estão me ouvindo? consigo estamos ouvindo Klaus está muito bom maravilha então a tela aqui está estou compartilhando a tela bom pessoal boa noite bom satisfação né ter na verdade uma alegria de poder ver mais pessoas né aprendendo entendendo essa linguagem né que é a jogada que é essa visão organizada de das ações né e assim não basta ser só organizado né a gamificação ela traz esse engajamento né que todos todos disseram desde você tá com a sua casa organizada tá com a sua vida organizada suas ideias né e o que o que mais né rodeia as relações né quanto mais os meus sentimentos eles estão centrados eu consigo saber quem eu sou como eu funciono não entrar expectativas em aceitar cobranças enfim você gera um potencial criativo muito grande né meio que infinito ele na verdade ele ele cabe dentro de onde você organiza espaço pra receber né então eu trabalho né desenvolvo esse trabalho hoje eu aprendi até a palavra que o mercado absorve isso que é o NetWeek né que é o animador de rede que é justamente você já tem várias redes funcionando em locais então assim você tem territórios onde esses territórios eles poderiam ser ter uma cultura né uma tecnologia um conhecimento que fosse passado pra todos que habitam nele né todo o ecossistema e dentro disso você consegue produzir né então produzir algo então o que eu vou apresentar aqui hoje é o o modelo né do meu da minha pesquisa dos últimos dez anos né mais de dez anos com o analista de sistemas e é vixe apareceu uma mensagem vocês estão ouvindo ou eu tô falando sozinho estamos aqui Klaus galera ah tá aqui apareceu uma mensagem e então é esse projeto é de conectar comunidades que desenvolvem algo pra fazerem mais né conseguirem fazer mais mas não no sentido de cobrar de cobrança ou assim de apontar a incapacidade e sim de olha com um pouquinho de organização a gente cria um um movimento maior né então vamos lá começar o o o tabuleiro ele foi montado da seguinte forma eu tenho aqui o fora né o ambiente onde o o território que é subutilizado e eu tenho um território produtivo onde essas os post-its azuis eles são os cruzamentos das casas com a camada né fazer essa apresentação no LHC e então o cruzamento da camada com a coluna vamos dizer assim a casa forte daquela camada né são esses post-its azuis então ele que conta o passo a passo ali vamos dizer os oito passos né para eu chegar de um território subutilizado para que ele se torne um território produtivo então é o resumo vamos dizer o o início da narrativa eu vou começar por ela e depois a gente vai abrindo as outras nuances né então assim o território produtivo o objetivo dele é você ter a cosmovisão né que é a visão de mundo segundo o território integrado ao pensamento ancestral o que significa que existe uma cultura dentro daquela cada aquele espaço e e ela precisa ser respeitada né e realmente é integrada com todo o o objetivo de todos então a realidade de cada um ela ela traz um só um minutinho isso é empreendedor artesanal os filhos todos vão então é exato é o que acabou de acontecer aqui existe um um pensamento ancestral onde já tem uma uma rotina que acontece né uma uma dinâmica e isso precisa ser respeitado então como que eu é qual a estratégia né que é utilizado para isso a cosmogeocracia que é uma governança dinâmica compartilhada com o território integrado ao pensamento ancestral então é assim é como eu vejo qual é a melhor forma para eu me sentir né estar e também que eu interaja com o meio ambiente né bem observando a natureza você vê que tudo tem o seu é é lugar certo para acontecer né então é um zentralha de 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 sentimentos né então o recurso disponível é a governança dinâmica né então assim cada um é responsável por saber que está fazendo o seu melhor né então assim esse é o recurso que a gente precisa ter dentro para autorregular um organismo então a metodologia é a sociocracia eu não sei se vocês conhecem mas enfim esse tá é o né essa é uma consultoria que eu estou aplicando com uma associação é o jogo né então a nossa técnica é a comunicação assertiva ou a comunicação não violenta que é onde eu consigo expressar quais as minhas necessidades e os meus desejos então se eu falo que eu preciso disso e preciso disso porque preciso disso né tenho clareza nessa informação quem não aceita essas condições é que precisa né desenvolver algo para trabalhar com outras ideias né a gente trabalha sempre com a integração de todos os pontos então os jogadores seriam esse playmaster 2.0 que o Adailton trouxe né o game master então quando você começa a desenvolver o seu game né a rotina do seu jogo você começa a ter uma visão de como que ele ele vai qual vai ser a evolução dele dentro do do jogo só que o resultado disso é um resultado onde ele é variável né variável para quem é que está jogando então o playmaster ele é um lista humano ele olha para algo além do que realmente está acontecendo né então o produto entregável disso é a facilitação e focalização da solução então como que eu trago luz para aquele ponto onde né está faltando com a verdade né alguma verdade né e os organismos né que é a pontuação que são arquétipos de pensamentos grupos projetos propostas então dependendo do grupo daquele a forma como que as pessoas se organizam ali é ali é um organismo então eu dou um nome para ele e consigo depois identificar com qual organismo eu estou conversando né e aí eu crio a linguagem e aí sim eu transformo esse território subutilizado num território produtivo então falando pelas camadas né a camada mental como que qual a estratégia que o indivíduo desenvolve essa cosmovisão através de estudos né com o recurso do autoconhecimento eu só vou conseguir melhorar dentro do que eu for desenvolvendo né eu vou buscando como bom eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem hoje amanhã eu preciso ser melhor do que hoje então cada um tem um rezo né o rezo é aquela independente de religião é como que eu faço os acordos comigo mesmo né e quais os rituais que eu sigo para buscar uma educação libertadora onde eu me livre de dogmas de pensamentos mindsets né mindsets restritivos limites e a pontuação disso é o cuidado do ser eu reconheço a essência do indivíduo como parte do coletivo então não existe um extremo nem outro né não existe o de todos e não existe o só de um tem um equilíbrio entre isso então o próximo objetivo né é a rotina saudável de cada participante desse território de cada membro dessa comunidade né que isso já é essa governança dinâmica então assim a minha agenda eu tenho uma rotina o outro participante tem a rotina dele como que a gente cria uma terceira rotina onde né os conjuntos se integrem então com isso os recursos são espaços escolas que podem ser espaços virtuais espaços físicos né a metodologia disso é o patchwork que seria essa costura de várias formas de vários rezos né de cada tradição conhecimento com isso eu crio tempos né no meu dia onde eles separam significativo então assim todas as ações que eu fizer eu sei que elas estão sendo feitas dentro do da otimização dele e isso os jogadores no caso são os núcleos das comunidades das famílias dos grupos né eu chamei isso de produto como império da infância isso é tudo que engloba a evolução né evolução é você reconhecer a origem dos pensamentos e emoções desde as distorções cognitivas né onde cada um se aprisiona dentro de um pensamento limitante então se eu não ver outra forma de enxergar o mundo fica difícil criar comunidades criar grupos né ou organizações então aí vem o terceiro objetivo né da camada social que seria a organização familiar então assim as pessoas que convivem dentro daquele território então você tem a estratégia de criação de agenda compartilhada é a metodologia já falei da governança de cana então jogada ela traz esse eu consigo dentro de um tabuleiro colocar qual que é a ordem da minha análise e a técnica para isso é a economia colaborativa né como o Adailton trouxe que por exemplo se encaixa nesse ponto até você cria um jogo onde as pessoas vão colaborando né uma com as outras assim eu conheci um negócio que a Legit transformou chamo outra pessoa ela vem participa e eu sei que eu estou colaborando para que a família dela com a minha família né através da ludocracia então que a gente viu aí no curso que é como que eu torno os Entralha todas essas uma diversão é um vício né um vício em ser sempre melhor só que não ser melhor sobre o sobre o outro né ser melhor com o outro então para isso eu tenho a pontuação é a revisão diária que eu o tempo todo fico questionando se minhas ideias aceitam novas ideias então eu trago a exposição de padrões e dificuldades né da experiência de cada um que vai passando para a gente conseguir criar essa uma rede de confiança e aí com essa né a comunicação clara e cada um se melhorando diariamente a gente começa a criar autoridades locais né que são locais que agem global ou que estão em comunidades globais aí né sei lá grupos formas de pensar de uma determinada região que pode ser aplicado dentro de um contexto local aí até aqui a metodologia seria essa criar essa liga da justiça né que é essa carreira de playmaster que cada playmaster ele tem a sua a sua habilidade a sua força que pode né conectar então usando a conexão que cada um tem que pode ser a conexão digital conexão de enfim englobando todas os todas as formas de conexão desde a conexão aqui pela internet até eu pegar e ligar sei que tem uma pessoa que consegue me ouvir e vou explicar pra ela o que que tá acontecendo então metodologia sociocracia é a técnica leilão de projetos né que é o que tá sendo aplicado então os playmasters eles começam a criar comunidades intencionais dentro de nichos e a pontuação é o portfólio de projetos então mais projetos vão sendo gerados com isso vem a liberdade financeira como a da Hilton também trouxe né quem não quer dinheiro pra poder continuar ou no caso pra criação desse fundo né então assim existe a liberdade financeira entre todos os que participam o excedente disso ele vai entrando pra um fundo que vai gerar né institutos ONGs pesquisas mas então na camada comercial tem a aceleradora incubadora né utilizando as redes que eu chamo das artes cênicas que é o storytelling né você contar a sua história cada um contando a sua história de uma forma clara e dizendo qual é a necessidade não tem como essa necessidade não aparecer então com isso os jogadores são as confrarias né a gente tem uma confraria de programadores confraria dos né aí entra até reneagrama dos tipos né e com isso a gente cria produtos né baseado na unidade da comunicação e o a pontuação disso são os equities gerados dessa dessa rotina a camada 6 a política né então vem o instituto vem ONG que pode ser outros institutos de pesquisa que esse movimento ele serve pra medir como que as estratégias usadas né as metodologias elas são eficazes dentro do do de algum instituto como que a gente fala que o o scrum é melhor que o design thinking a gente pode fazer uma jogada disso né e começar a gerar dados então com isso é uma agência de notícias que utiliza de espaços criativos né lugares onde novas experiências são tentadas testadas a todo momento onde são laboratórios e a gente consegue fazer a métrica do que está sendo realizado né a metodologia de eneagrama que consegue identificar os tipos das pessoas ali e a técnica são as tecnologias sociais né a gente tem aí eu conheço o dragon o dragon dreaming então tem formas né a dn feira apresentou o optarizio bom aí os jogadores são esses playmasters né então é aquele cruzamento da casa com a os playmasters 2.0 a gente consegue ter disciplina nas né chamam esse produto de espírito da disciplina porque você cria metodologias que elas são seguidas e são pontuadas então é o o o merecer de estar naquele é né alcançar aquele objetivo então posso mudar pegar um uma burocracia que existe algo que 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 seja difícil de um um agricultor por exemplo alcançar então ele né é seguindo um jogo seguindo uma gamificação ele começa a ter disciplina ele sabe que o que ele precisa ir mudando vai sendo apresentado para ele gradativamente né e com isso a gente traz a sistematização permanente que é o a documentação desse processo né do de como que o conhecimento ele é construído né como que ele ele vai evoluindo e ele vai sendo adaptado àquela região àquele território aí o o produto né a sétima camada a previdência seria microcrédito pessoa a pessoa que é o que a gente está falando do das moedas né da jogada então a estratégia né utilização de moedas sociais moedas complementares que nada mais é do que esses pontos né os dados que a gente então a gente tem aí jogos colaborativos diversas plataformas que já atuam com esse tipo de de sistema onde eles poderiam só receber o selo né do da jogada que seria um validador desse processo de que ele está acontecendo né com as informações claras aqui o a metodologia eu coloquei desenho humano é uma técnica de de né utiliza aí algumas formas astrologia junto com cabala e com chakras né pra desenvolver qual que é o perfil único de cada ser e aí a técnica usada pra isso são big data né que são as experiências assim os causos né que a gente conhece a audiência né que vai começar a participar desse desse processo das na facilitação focalização então são consultorias são o que possa trazer contar essa história de um território pra outro território né é o é o campo que que permite o playmaster atuar e a pontuação disso são é um banco de talentos né aqui o que está acontecendo hoje a gente está com um banco de talentos que cada um observa o talento que um tem e pode usar né pra sua conta pra fazer a sua aplicação né e aí com isso a gente escala replica o modelo né com hackathons RPG é ou na verdade eu estou falando assim desse modo genérico né mas na verdade hoje como está sendo aplicado nessa associação é é o o modelo o piloto né que que traz esses esses outros insights então aí o canal o que a gente tem é canal de YouTube de vários vários locais onde estão ensinando criando trilhas de aprendizado né de eles são é ligados né nessa plataforma então produção de conteúdo e aí entra até a forma de lançamento que eu tinha comentado na semana porque se cada participante que chega cada talento que tem consegue lançar o seu conhecimento né aí a gente entra nos 6 e 7 então a gente tem o reality né a mudança de vida de cada playmaster como que um playmaster ele muda a vida dele pra que ele faça o que ele realmente gosta o que ele sabe fazer e quando ele fizer ele vai fazer bem feito e o ganho dele é muito né e entra até uma questão aqui dos jogadores que passam a ser investidores a gente falou muito aí eu vi né muitos falando sobre ah eu não preciso ir no banco pedir um empréstimo mas a gente sair dessa visão de pegar empréstimo por que que eu tenho que dever algo pra fazer o que eu sei e por que que né eu não recebo fazer o que eu sei não que eu receba é né pelo menos que porque as necessidades básicas que eu tenho elas não são atendidas pra eu poder manifestar o que eu sei então é é esse é o ponto né de você então traz a ideia de uma forma clara como a informação a transformação que vai ser gerada a tecnologia que tá sendo desenvolvida né qual que é quanto que ela vale pro mercado então tem pessoas que valorizam isso então a gente acessa essas pessoas porque se não é se não não né ele está às vezes colocando recurso pra achar algo que fale isso que né que a gente tá dizendo aqui então com isso a gente entra também né o que a gente viu no curso lá de Geschäft que é o que quando a gente cria contratos onde o ganha ganha ele realmente se aplica né dentro do da visão de que cada um consegue enxergar o outro da forma verdadeira como o outro realmente quer né sem entrar em julgamentos porque você vai se livrando né dessa educação não libertadora que a gente teve a gente vai é começando a ressignificar nossa infância né do que a gente recebeu aprendeu dos pais e para de repetir isso no mundo né e aí com isso com o auxílio de várias ferramentas então o Geschäft ele traz o o negócio sagrado vamos dizer assim a economia sagrada onde eu estou oferecendo o meu melhor e sei que o outro está oferecendo o melhor então não entra em cobrança não entra em eu sei que o que a gente está gerando ali ele é o melhor para o meio ambiente para o território onde a gente vive e com isso os organismos né eles passam a ter liquidez de fluxo então quando a informação ela trafega por esses vários pontos de uma forma clara né onde as expectativas elas são todas colocadas como necessidades de cada um então os territórios eles passam a ter um valor muito maior bom então é isso é essa é a aplicação né que eu vejo de como criar os territórios sensacional Klaus você quer amarrar todos os pontos de realmente a vida de uma comunidade dentro de um território de um jeito que parece que não deixa nada faltando mesmo hein e bom isso é um é um é quase que um sistema operacional para para gestão de uma de uma propriedade rural ou qualquer tipo de comunidade coletivo né então e acho que você conseguiu aí condensar basicamente tudo que você já já teve de experiência né de aprendizagem com esse tipo de comunidade coletivo né com esse tipo de empreendimento que é mais ligado a natureza e aos meios não urbanos né não urbanizados e eu fico feliz que a jogada conseguiu te ajudar né de alguma forma a organizar todo esse sistema né essa sistêmica que é hiper complexa né de um jeito que eu consegui entender bem o fluxo e como cada uma dessas coisas está bem amarrada com as outras então parabéns fiquei muito contente com esse resultado acho que você deveria aprofundar um pouco mais essa essa mandala né quem sabe transformar ela aí em algum tipo de documento tradicional é porque eu acho que isso aí é poderia poderia virar uma boa uma boa obra científica né pra pra enfim é resolver um problema que hoje muitas comunidades muito motivos estão enfrentando né que estão aí tentando se transformar em ecovilas nesse momento que tem muita gente tentando em abandonar a vida nas cidades grandes né cada vez mais porque não tem sentido ficar dentro de uma cidade grande preso num cubículo e aí as pessoas quando vão pro campo elas veem que é viver em comunidade e se organizar e ter o que você precisa num contexto assim não é tão simples não é não é uma utopia tão fácil de se realizar sozinha né a gente vê muitas pessoas idealistas né meio que se aventurando num 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 sonho mas trazer as coisas trazer esses ideais pra matéria essas utopias pra matéria não é tão fácil né e embora a gente não não queira ser materialista como a a vida a vida urbana e e enfim é a gente encontra né tantas tantas tantos empreendimentos que são materialistas tão materialistas ao ponto de agredirem a natureza agredirem o solo agredirem é a vida né é mas às vezes às vezes esse idealismo sem sem estrutura sem estratégia ele acaba gerando resultados também desastrosos então é eu acho que o que você conseguiu apresentar aí pode ser quem sabe esse algoritmo esse caminho das pedras pra conseguir é de uma maneira ordenada num fluxo é natural conseguir amarrar cada cada passo dessa dessa jornada desse processo de uma maneira harmônica e sustentável né então é parabéns você já tinha tentado me mostrar esse esse quadro aí algumas vezes mas eu acho que é recentemente você deve ter feito algumas melhorias nele que acho que dessa vez eu consegui compreender tudo de uma forma completa integrada e das outras eu não tinha conseguido ainda então é o que vocês acharam pessoal vocês tem aí algum comentário questões pra fazer pro Klaus eu tenho é cara ver uma mandala bem feita dá gosto viu sério mesmo a vontade de dar um abraço no cabra eu acho que a mesma coisa de você quando você faz um DR um DRR quem já fez sabe quanto aquilo dá trabalho e bate sabe e bate o último centavo dá gosto demais assim parabéns viu Klaus de verdade é bonito de se ver bonito de se ver mesmo com certeza bom pessoal tem um ponto convivendo aí só é que é esse o lado né vamos dizer assim holístico então também da da mandala né porque quando você consegue conectar essas diferentes visões que a gente tem de uma forma fragmentada né na nossa cabeça na forma como a gente enxerga e você começa a ver né o simples fato de você ir pra sua cama deitar você tá contribuindo pro seu projeto né você traz essa visão e vê como se conecta e coloca essa informação ali no né programa ela dentro desse sistema operacional é só questão de tempo você senta e fica observando ela acontecer que aí vem chegando a solução que você fala ó esse aqui é esse post-it né e tudo isso de uma forma analógica isso daí também é né parabenizar o Rodrigo e é que é isso você traz essa tecnologia e coloca na parede né então eu tô falando com isso você fala na verdade com qualquer público né falo com criança fala com o agricultor ali que não entende de equity mas na hora que ele vê essas casinhas andando ele fala ah tá isso aqui é igual aquela outra coisa que eu faço então na hora ele conecta e você vê acontecendo então você passa a ser só um playmaster é o scrum master só que do jeito brasileiro né o jeito como e como que é o jeito brasileiro assim é como a gente vive dentro da nossa realidade da nossa cultura do que né tem pessoas que tem uma certa tiveram uma criação outras tiveram outras e como que cada um busca o bem e o conforto dentro daquela realidade né e aí como que a gente troca figurinhas né conhecimento é isso com o tabuleiro ó minha figurinha é essa sua é essa então tá vamos trocar vamos ver como que é ah serviu no meu álbum não serviu então tira aí então traz a linguagem programação da vida né de uma forma analógica que você na parede da sua casa você trilha qual que vai ser o seu próximo caminho ali né o seu próximo jogo na hora que você cansa tira o jogo coloca outro mas né fica claro qual cartucho ali qual CD que você tá jogando então grato aí também e muito boa apresentação de todos eu eu particularmente fico muito agradecido a participação de todos e o empenho de todos porque realmente eu não vi nenhum trabalho que tenha ficado medíocre que tenha ficado algo assim feito só pra mostrar e dizer que fiz né e também a presença de vocês todos aqui até o final estamos aqui há quase três horas né gente então isso também é mais um indicativo de que a gente conseguiu ao longo dessa jornada criar laços realmente muito fortes entre entre todos aqui junto com o conhecimento e os ideais que a gente elegeu como né o nosso os nossos centros né aqui nesse nesse empreendimento vamos chamar assim e mais uma vez eu agradeço o tempo de vocês entendo que todos já devem estar aqui mais do que tem tem tinham a condição temos todas as famílias nos esperando e então convido vocês a agora continuar enfim compartilhando essas experiências esse vídeo vai estar amanhã online no nosso canal pra vocês mostrarem pra pra quem vocês acharem que faz sentido né que vai ver o valor desse processo na próxima semana a gente não vai ter nenhuma aula não vai ter nada nenhum conteúdo no domingo à noite vamos se dar essa folga vamos chamar assim mas talvez nesse no próximo ou nesse ou no outro em dois ou três fins de semana a gente vai estar voltando com com essa com essa formação talvez em outro horário não sei vamos discutir isso também mas a gente vai voltar com uma nova turma então convido vocês a compartilharem né agora com mais pessoas as conquistas que vocês realizaram com essa formação e e a e a tentar trazer as pessoas mais pessoas pra viver esse processo essa transformação né esse empoderamento criativo que todos tivemos e e daí pra frente gente assim ninguém segura mais essa rede porque realmente cada um de nós agora tá muito vale por por vários por ter se capacitado com essa tecnologia né cada um de nós aqui tem a capacidade de entrega de uma equipe às vezes de quatro cinco pessoas posso falar isso assim sem medo de errar e e e assim quanto mais gente a gente conseguir agregar com esse potencial né que a gente já tem o nosso impacto vai se multiplicar realmente de uma forma exponencial extraordinária e enfim é fascinante bonito de se ver então acho que só tenho palavras positivas e exageradas nesse momento mas de verdade estou muito muito feliz muito satisfeito e muito surpreso com o nível de qualidade que a gente conseguiu concentrar e condensar aqui muito obrigado a todos e um bom fim de noite para vocês vou encerrar a gravação e um abraço a todos até a próxima gente boa noite boa noite valeu galera parabéns boa noite obrigado Rodrigo obrigada boa noite a todos boa noite Rodrigo parabéns é importante ver essa evolução é jogada parabéns obrigado obrigado a todos obrigado Nayara